E hoje um convidado mais que especial, o Rodrigão, todo dia de manhã, primeiro apresentar o convidado, né? Que a nossa câmera estava fora do lugar, agora sim ela está sendo posicionada, mas todo dia de manhã eu acordo, eu passo a mão no cabelo e falo Ih, rapaz, cabelo branco novo aqui. Aí eu pego a pinça, puxo uma aqui, puxo uma aqui, no outro dia eu pego a pinça, puxo uma aqui, puxo uma aqui e estou perdendo a guerra. E você é um cara muito novo, cara, você é da nossa idade, Rodrigão. Prazer enorme ter você aqui no Camisa 12, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Eu que agradeço, pra mim, pô, uma honra estar aqui com vocês, bater um papo, uma boa noite a todos, em pé. Essa história de cabelo branco, cara, foi o futebol que me deixou assim, cara, então chega um momento que não dá nem mais pra contar quantos cabelos brancos tem na cabeça, vai nevando a cabeça e não tem problema, vamos seguir a vida. Isso é legal. Eu também estou tendo essa vibe agora, agora é bom que fica o renegro. É charmoso, dizem que é charmoso, a minha mulher fala que é charmoso. Pronto, se ela está falando, a gente vai ligar pra opinião do file. E cara, você, eu com 39 anos, qual que é a minha história? Que eu criei uns hamsters, tive um cachorro, tenho um computador, você já foi jogador, treinador, uma carreira bacana aí. E eu me surpreendi, cara, porque eu não lembrava da fase como jogador. Sim, fui atleta, comecei a jogar com 5 anos futsal. 5 anos? 5 anos eu ainda fazia cocô na roupa, velho. Sempre fui muito apaixonado e joguei as categorias de base todinha. Onde? Joguei no Santos, joguei no Jabaquara, joguei nos clubes lá da minha região ali. Aí comecei a avançar para o interior de São Paulo, comercial de registro e tudo mais. E comecei a pegar gosto com 13 anos, 13 para 14 já estava indo para o Maringá, no Paraná, já estava começando a morar fora de casa, começando a alojar. E, poxa, só que naquela época não tinha empresário, era olheiro, né? Então você tinha que ter muita sorte de estar jogando, tinha campeonato brasileiro, mas o Alemão tinha os estaduais, né? E, enfim, eu acabei não tendo muito sucesso como jogador profissional. Joguei até os meus 28 anos de idade. Mas era bom? Eu era. Qual posição? Ah, eu jogava de meia. Na base eu jogava de centroavante. Na base eu fazia muito gol. Aí eu comecei a rodar em time ruim, aí a bola não chegava em mim. Sim. E meu pai e minha família ouvia radinho, né? Porque não era transmitido, não filmava os jogos. Aí, pô, Rodrigo, não pegou na bola, pô. Não falou seu nome? Não jogou. É, não falaram teu nome. Aí eu comecei, eu ficava chateado. Não, deixa eu baixar para a meia, segundo volante ali, para eu tentar participar do jogo. Meu pai ouvi meu nome na rádio, olha como é que era a situação, né? E então foi assim, até 28 anos eu fui atleta. Caramba, ô Embiê, eu estava tão ansioso para apresentar o convidado que não dei aquela série de recados, das exclamações. Gostamos da série de recados de Fael Lima, atenção. Quem está no chat ao vivo, que manda a exclamação, podcast, você recebe um link com todas as plataformas de áudio que você pode ouvir depois o Cachorrada Podcast. Sempre tem alguém me mandando print que está ouvindo o Cachorrada Podcast por aí. Quem manda a exclamação, pix, vai receber no chat ao vivo qual é o pix do Camisa 12. Se você está assistindo depois, tem aqui na descrição do vídeo também, tvcamisadoze.gmail.com. Agradecer ao Virgílio, que sempre contribui com a gente. Ontem visitou o estúdio aqui, tirou foto. Você contribuiu muito para essa estrutura aqui, Virgílio. Exclamação, pneu. Você recebe promoções da Rio Claro Pneus. Inclusive, o Car Delivery é um serviço sensacional da Rio Claro Pneus. Por quê? Nessa vida louca que o MB está, de vai para a Rádio 98, vem para o Cachorrada Podcast, ele não tem tempo de levar o carro dele até Rio Claro Pneus. Então, ele liga, fala para o pessoal da Rio Claro Pneus, eles buscam o carro do MB e deixam depois, no fim do dia, na casa dele. Esse é um serviço que, por enquanto, está apenas em Belo Horizonte. Quem é sócio, o Galo na Veia, tem 30% de desconto em todos os serviços da Rio Claro. Quem não tem o Galo na Veia, pode falar que viu aqui no Camisa 12, que você tem 20% em todos os descontos. Deixando um abraço para a Loja do Galo Centro, que fica lá na Espírito Santo, 639, onde o MB vai comprar a camisa da Adidas. Loja do Galo, Underline Centro. E o JP Mascotes Acessórios, que fica ali em frente à Arena MRV, que eu passei em frente à sua Kombi aí, essa semana, o JP. Mas estava gravando, estava rapidinho. JP Underline, Mascotes Underline Acessórios, lá no Instagram. Agora... Esqueceu de um. Hã? Esqueceu de um. Ó, o boné. Cadê o boné? Está aqui na mesa o boné. Quem quiser... Nessa câmera que deixa a minha cabeça alongada, parecendo o Alien, né? Está aqui o boné. Quem quiser esse boné aí, que está na mesa, você vai ter um exclamação boné no chat. Você vai receber um link para chamar o João no WhatsApp. O Virgílio falou que quer o preto, que ele não quer o branco. O João já está preparando. Que não sou eu, que eu sou casado. Mais boné. Preto. Esqueceu outra exclamação. Uai, deixa eu ver. Não salvou da semana passada, né? Não. Exclamação membros. Exclamação membros. Membro no singular. Beleza, vou adicionar aqui. O que acontece, João? Eu não lembro o que é exclamação membros. Vai receber o link para quem tem iPhone. É só clicar e virar membro. Ficar churrado. Ah, então quem tem iPhone e não tem o link aqui embaixo, o botão, seja membro, coloca exclamação membro no chat ao vivo que você vai ter um botão aí para se tornar membro do canal. Aí estava eu e o Embi aqui antes do programa estudando, falando assim, pô, uma lesão na mão fez o Rodrigo virar treinador. Você não era goleiro. Na verdade, a gente estava triste. Porque, pô, o Rodrigo tem 39 anos, eu também tenho 39 anos. O cara está galanzão e eu estou acabado. Me chamando de Arlindo Cruz aí está foda. Mas por que você abreviou sua carreira de jogador tão cedo e já tão jovem, já é técnico, já treinou jogadores mais velhos que você? Sim. Foi assim. A gente teve que ser inteligente no momento. Eu já estava com 28 anos, já tinha tido uma lesão de ombro e toda vez que eu fosse cair no chão, se eu fosse abrir o braço para proteger, meu ombro sai do lugar. Eu não queria fazer a cirurgia. Então eu já tinha esse problema no ombro. Aí eu fui por confiança, como atleta, para fazer um jogo de Copa do Brasil. E no coletivo apronto, eu fui dar um peixinho e acabei caindo com um lance normal no treino. E no final do treino começou uma dor insuportável, insuportável, insuportável. Enfim, perdi esse jogo, não fui para o jogo e quebrei a mão em três pedaços. Nossa. Então o que aconteceu? Eu já estava rodando em clubes menores na época. A minha esposa estava grávida. A dificuldade para receber era grande, era muito grande. E eu estava muito longe de casa, com a esposa grávida, com dificuldade. Eu voltei para tratar em Santos. Coloquei gesso daqui da mão até o ombro. Eu até achei estranho. O médico falou, se tu quebra o braço, tu não precisa colocar o gesso daqui aqui. Mas tu quebrou três ossinhos que não tem circulação de sangue. Então você tem que mobilizar tudo ou cirurgia. E eu não queria fazer cirurgia de nenhum. Falei, eu vou aguardar, vamos ver até quando. Foi quando eu recebi um convite do amigo para ir para o Camboriú, para eu ser um elo de ligação entre comissão técnica e diretoria. E eu ficava com gesso. Então eu acompanhava os treinamentos. Depois conversava com o presidente, conversava com a diretoria, conversava com o treinador. Porque eu tinha aquela visão. Esse treinador já tinha sido o meu treinador também. Já fui capitão do time dele. Então existia essa confiança. Foi quando, infelizmente, o trabalho dele acabou não dando certo. Me forçaram a ser treinador. Falei, gente, eu não quero ser treinador. Eu quero tirar o gesso para voltar a jogar, pelo amor de Deus. Contrataram outro treinador. E o treinador veio. Também não deu certo, dificilmente. Porque em Balneário Camboriú, a rapaziada só queria a noite. Não queria jogar a bola. Eu não julgo, não. Sem tiro lá, deve ser novo. Complicado. Tomara que o treino de manhã o pessoal só já chega virado. Mas, enfim. Acabou que o treinador também saiu e falou, Rodrigo, estava na zona do rebaixamento. Falou, vai você mesmo. Não tem outro dom. E eu fiz esse mesmo comentário. Pô, mas os caras são tudo mais velhos do que eu. O que eu vou fazer aqui? Mas a gente conseguiu livrar o time. Com muito sufoco. E eu falei, caramba, a gente montou uma estratégia dentro da semana. E eles executaram dentro de campo. Eu comecei a viajar nisso. Falei, caramba, tuaram uma estratégia. E eles começam a responder o que fiz dentro do jogo. Pô, que legal. Eu não tinha essa visão. Porque quando você joga, você não tem. Termina o treino, você toma banho e vai embora. Nem pensa que vai treinar no dia seguinte. E eu comecei a pensar, pô, a gente dá comissão no dorme, mas fica criando trabalhos, estudando adversário, montando estratégia. Pô, que legal. Enfim, acabou que a gente não caiu. Conseguiu manter. Em seguida, veio o campeonato de juniores. Eu fiquei num time vizinho, numa cidade próxima, Pinheiros, e fui campeão invicto, sub-20 catarinense. Eu falei, pô, essa coisa começou a não ficar legal, cara. E eu comecei a pensar, eu falei, não, mas eu quero jogar. Eu falei, pô, mas minha esposa tá grávida. E já tinha passado essa fase do Robinho e do Diego, que eles estouraram em 2002, e aí os clubes começaram a dar atenção pros jogadores mais jovens. Eu, já quase chegando aos 30, sem mercado, já tava recebendo pouco. Eu falei, de repente, eu vou encerrar minha carreira aqui e vou iniciar uma carreira muito cedo. Então, eu com 28 anos aqui começando a treinar, e quando eu tiver 38, eu vou ser jovem, mas com 10 anos já de experiência. Porque, assim, o dia a dia é o mesmo, as tomadas de decisões é o mesmo, os problemas no vestiário, com jogador, com imprensa, com torcida, você vai ter no dia a dia. E eu fui pegando essa casca. Eu falei, ah, quer saber? Chorando é o primeiro luto de quem para de jogar bola. A primeira morte é quando você para de jogar bola. Você vê que seu corpo não te responde mais. Pô, até você conseguir digerir isso é muito difícil. Só que essa rotina de concentração e viagens, que eu já vinha tendo, trazendo pra dentro da comissão técnica, deu pra eu digerir com um pouquinho mais de tranquilidade. E as coisas começaram a encaixar, começou a dar certo. Eu não ficava desempregado, emendava trabalho atrás de trabalho. Depois que eu fui campeão com o Sub-20, eu mantive a equipe do Sub-20 para disputar o profissional. Chegamos na semifinal. Também eu falei, pô, legal, agora eu preciso ser auxiliar para aprender mais. Aí foi quando eu fui com o Nene Belarmino, que foi um treinador fantástico meu. Jogou no Santos naquela época de Pelé e tudo mais. Trabalhou na Europa, trabalhou no México durante 12 anos. Tinha uma visão de jogo muito clara. E me ensinou muito. Eu comecei de auxiliar com ele. Fizemos trabalhos no Barueri. Aí depois retornei... Só pra gente entender a cronologia, você parou em que ano? Parei em 2010. Parei em 2010 e comecei em 2010 já a carreira de treinadora. E comecei a rodar interior. Depois fui para o São Carlos, fiz uma Taça São Paulo lá. Você passou no Juventus? Sim, aí do São Carlos a gente chegou nas quartas de finais da Copa São Paulo. Aí recebi o convite do Juventus. Aí eu não sei se vocês lembram daquela época do Gil, que comia esfirra no final do jogo. Aquela equipe eu que tinha montado do zero. O último acesso do Juventus da Moca, eu era o treinador. Até falei com o Benja outro dia, no telefone com ele, numa entrevista que a gente fez. Eu falei, Benja, tu ficava do lado do meu banco ali assistindo, comendo canole, que lá no Juventus da Moca tem um canole lá que eles servem no estádio. E foi um sucesso aquele time lá. A gente subiu e subiu muito bem. A gente lotava a Javaria. Moleque Travesso. É, moleque Travesso. E isso, eu vim aqui para o Beraba, depois do Juventus. Eu vim para o Beraba no módulo 2, peguei o time em último, fiquei um ponto para subir. Aí foi quando despertou o interesse do RT. Que tem uma tradição de fazer boas campanhas em campeonato mineiro. Isso. Em 2016 já tinham sido semifinalistas. Sim. Aí eles me convidaram. Aí, pô, como que chega um treinador de 34 anos, que ninguém conhece, vindo de uma excelente campanha que eles tinham feito. E eu lembro que o presidente ainda falou assim, ah, vamos ver o que que dá aí, né? Vamos ver os amistosos na pré-temporada. Se não for bom, não passar confiança, a gente manda embora. Caramba, bicho. Falou assim mesmo, cara. E eu fazer o que? Ele está na razão dele. O presidente, ele fala o que é. E isso me deu mais força para a gente trabalhar, né? Foi aí que eu ganhei o prêmio de melhor treinador, foi aí que a gente chegou na semifinal também contra o Galo mais uma vez. Você ficou dois anos na URT. Fiquei dois anos. Aí mantive o... A gente não conseguiu manter o elenco, perdemos todo mundo do Mineiro. Aí ficamos para a Série D do campeonato. E com uma folha minúscula de 60 mil reais, a gente montou um time para jogar a Série D. Tinha um Red Bull com folha de 800 mil, não passou da primeira fase, Boa Vista, um time com muito dinheiro. A gente perdeu acesso nos pênaltis. Aí eu comecei a receber muita ligação de alguns clubes de Série B e eu falei assim, pô, as coisas estão dando certo para mim em Minas. Falei, eu vou ficar aqui para eles não acharem que é sorte. Eu preciso estar mais próximo da capital. Eu preciso de mais um campeonato para provar que eu tenho trabalho. E muita gente, tipo, ah, seu burro, você tem que ir embora. Os caras vão pagar quatro, cinco vezes mais do que tu receber. Falei, não, vou ficar de novo. Reformulamos o time novamente, chegamos nas finais contra o Galo. Primeiro foi nas quartas, no segundo na semi ou foi o contrário? Semi. E infelizmente pegamos o Galo nas quartas na outra. Ganhou um gol meio que contra lá de 1x0, mas a gente foi muito bem nesse jogo também. Juninho, goleiro, pegou para caramba, cara. Eu achava que ele estava até acima do peso. Eu falei, ó. Não, ele está muito acima do peso. Não tem noção da cinta que ele enrolava para entrar em campo. A hora que eu vi o Juninho, eu falei, nós vamos golear. E o cara pegou para caramba, cara. Eu nunca vi ele fazer uma partida dessa com a camisa do Galo. Ele é inteligente. É um cara que é impressionante. Não é que ele anteviu o chute. Ele consegue ler a forma que o pé de apoio encaixa, a cintura encaixa próximo da bola. E ele sabe o movimento que o jogador vai fazer. Ele fala, é aqui. Ele brincava nos treinos de finalização. Quando os caras vinham finalizar, ele vai ali. E ele pegava. Ele saía antes de pegar. Ele tem uma leitura muito grande. É um dom. E pegou um time horroroso do Galo, que também a gente ficou com traumas do Juninho. É, Juninho e Edson. São os goleiros sempre citados pela torcida. Naquela lista. Por causa do Reinaldo Antônio. Do Bairro das Indústrias. Do Bairro das Indústrias. Abraço para ele se estiver ouvindo. É um ícone da torcida do Galo. E foi a partir daí. Depois fiquei na Série D ainda. E também perdemos acesso nos pênaltis. Para um time que subiu o 13 da Paraíba na época. E aí foi quando eu recebi o convite do Galo. Você se preparou academicamente? Porque você se expressa bem, fala bem. Foge um pouco da regra, da boleirada. Sem querer ser preconceituoso com a galera. Mas porque às vezes não tem uma condição de se preparar. Essa toma que quando vê o microfone se treme. Às vezes é solto no vestiário. Mas quando vê isso aqui trava totalmente. Você gosta de ler? Como é que é o professor Rodrigo aí fora dos gramados? Olha, eu procuro ser claro. E falar de uma forma onde todos entendam. Tanto o torcedor, quanto o dirigente, quanto o repórter. Porque também tem aquelas pessoas que querem se aproveitar. E falar em termos que nem jogador entende. Principalmente essa nova safra. A minha safra mesmo. Eles gostam de falar muito em termos científicos. Quando falam de futebol. E acaba que as pessoas não entendem. Então acho que essa relação vem de cedo. A gente se preparou. Acabou se preparando. Eu não digo nem que eu me preparei para isso. Acabou acontecendo. E foi natural. Foi bem natural mesmo. O único estudo que eu terminei o segundo grau. Não tive como fazer faculdade. Por causa de viagens e concentrações. Foi muito difícil. Nem a distância eu conseguiria fazer. E terminei esse ano a licença pró. Consegui fazer. Terminava as competições. A gente ia para a granja. Estudava bastante. Tem muito trabalho durante o ano. Muito trabalho mesmo. É bem cansativo. E é isso aí. Aproveitando. Fala para a gente como são esses cursos da CBF. Porque é uma novidade para a galera que acompanha o futebol. Olha. O primeiro curso que eu fiz deles. Eu não tinha noção. Eu achava os preços absurdos. Achava muito caro. Quanto que é? Fala mais. Assustei um pouco com os valores. Eu acho que a B está a 10 mil. Acho que 8 ou 10 mil. Vai ter uma de 60 mil. É a pró que eu acabei de terminar. Eu acho que não chega a 60. Tu vai gastar 60 quase em tudo. Fazendo todas as licenças. Mais ou menos. Eu acho que está 25 a pró. Agora. Mas tu vai somando. Tu vai ter que fazer a B. Fora os deslocamentos. E a carga horária é maior que a da Europa. Da UEFA. E assim. Quando eu cheguei. Pô. Eu não conhecia ninguém. Eu entrei na sala. Foi Deus que me abençoou. Eu entrei na sala de aula. Eu me deparei com todos os treinadores da série A. Dos tops. E eu falo. Cara. Quem sou eu para estar sentado aqui? Cara. E cada discussão boa. Que ano? 17. Fiz 17, 18, 19, 20. Pandemia parou. E terminei agora em dezembro de 21. Tá. Pô. Você pegar Tite. Pegar Mano. Sabe. Renato faltou de aula. Renato. Faltou de aula. Gente boa demais. Quem vê. Acha que. O pessoal fala muito dele. Quem vê no dia a dia. E assim. É uma overdose de futebol. Porque você está na sala de aula aprendendo. E você vai tomar um café. Você vai almoçar durante o dia. Porque a gente. Principalmente na pró. Que a carga é muito alta. Teve aula de a gente entrar às oito. E sair às nove da noite. Tem as pausas para o cafezinho. Meia hora. Volta. Do almoço. Que tem uma hora e meia. E assim. São muitas discussões. Muitos debates. Muitos temas. Eles sempre trazem categorias de base. De alguns clubes. Ali próximo. Às vezes do Vasco. Às vezes do. Então quer dizer. Eles criam um trabalho. Vai um exemplo. Como furar a linha do conte. Lá de 5, 4, 1. Reúne 3, 4 treinadores. E aí. Como que a gente vai furar. Você precisa elaborar um tipo de treino. Para prepará-los. Fazer em mãos. Sabe. Ir lá apresentar. Explicar para os meninos. Apresentar para os outros. Para os professores estarem analisando. Às vezes vem professores da Holanda. Às vezes vem professor da Alemanha. Da França. Eu ia perguntar isso. Discutem. Já peguei treinadores em inglês. Como é que era a preparação dele para uma Premier League. Então na Pro você é muito mais voltado para competições internacionais. Champions League. Copa América. Copa do Mundo. Você analisa as seleções. Como que ele joga. Como é que é sistema. Então são vários trabalhos criados em cima da parte tática. Mas também tem desembargadores que dão aula. Gestão de crise. Então você relação com a imprensa. Você tem que elaborar trabalhos com relação de imprensa. É enriquecedor. É muito bom. Porque assim. É uma visão. E a gente tem que falar. Porque está o Tite lá. Sentado na cadeira. E está o Mikali avaliando o trabalho dele. Ele não rola uma picuinha dos treinadores falando. Que cara ali vai avaliar meu trabalho. Não rola um. Quem que é esse seu Zé na fila do pão para avaliar meu trabalho. Não. Não. É que é assim. Peão olímpico. Geralmente vai. Terminou o trabalho. Cada um pega um tipo de trabalho. Seu grupo vai criar um trabalho de transição ofensiva. Você vai criar um trabalho de transição defensiva. De organização ofensiva e tal. Aí vão ser executados os trabalhos. Aí o que acontece. Depois você vai para a coletiva explicar. Vai fundamentar seu treino ali na coletiva. E nós treinadores dos outros grupos são os repórteres. Então a gente simula seus repórteres para fazer as perguntas. Entendeu? Então é muito legal. Mas o repórter é chato ou parceirão? Tem treinador chato para caramba. Como tem treinador que é parceirão. Que vai aplaudir o teu trabalho. Que vai anotar. Que me ensina. Me passa o vídeo desse treino. Gostei. Preciso disso. Muito legal. Cara, eu gostei bastante. Te deu uma carga. Que você sentiu realmente que acrescentou. Sim, você chega... Vai, um exemplo. Quando você está terminando a competição. Você está acabado. Mentalmente você está destruído. Você não tem força nenhuma. A gente classifica assim. É um curso que você não quer ir. Mas quando você quer ir, você não quer parar. Você não quer pisar lá. E assim, poxa, só de você ter esse contato com a granja, conhecer como a CBF funciona, como que a seleção trabalha, a estrutura, os campos. Você passa a ter relacionamento com todo mundo ali dentro. É muito bom. Todo mundo se conhece. É um network maravilhoso para você tirar a informação do jogador. Como é que foi esse jogador contigo? Quais as qualidades dele? Onde que a gente precisa corrigir? Então, até para a união dos treinadores, que é muito difícil, tem lá, cara. Tem lá. Eu achei muito legal. Isso é interessante, esse bate-bola, sem trocadilho, de como é que é o jogador tal, como é que você conseguiu aproveitar ele, como é que é o cara fora de campo. Isso é muito interessante. Bom. Uma dúvida aqui. Quando a gente pensa em academia, a gente pensa em fórmula meio científica de como fazer as coisas. Você está fazendo um curso, ele vai te ensinar ali um jeito que já foi aplicado empiricamente em outro time. Vai te ensinar, talvez, sendo claro, uma receitinha de bolo para você fazer. Como é que o técnico aplica o seu estilo de jogo, que cada técnico tem o seu próprio, ao que é ensinado ali nesses cursos? Olha, o que eu vejo é assim. Às vezes, o que é bom para mim, não é bom para ti. Sim. De repente, você vai querer copiar um tipo de trabalho meu, por achar legal, só que as suas peças não condiz com as peças que eu tinha. Então, em 2015, eu acompanhei o Tite no título do Campeonato Brasileiro no Corinthians. Eu estava no Juventus. E o Carilli, de acompanhar nossos jogos, me fez o convite para aprender um pouco com eles. E eu ia lá e anotava os treininhos. Falei, posso ficar à vontade aqui para eu não esquecer nada? Posso anotar? O Tite sempre falou, cara, você pode filmar, você pode tirar foto, você pode anotar. Se você não tiver a essência, não adianta. Que o Micali falava de fazer torta de morango, se você só tem laranja. Virou brincadeira. Fazer feijão. Como é que é? Fazer uma macarronada. Não, ele fala bolo de morango. Não, o negocinho. É por aí. É uma metáfora muito mais ou menos por aí, cara. É claro. O próprio Tite falou, ele tinha uma equipe 2012, que era uma equipe mais vibrante, que no vestiário você tinha que estar motivando mais, batendo, fazendo barulho. Era movido a isso. 2015, no início, foi fazer assim e não estava dando certo. Aí via que o cognitivo daquela equipe de 2015 é um pouco mais alto. Então, a gente precisava trabalhar com mais informação. Então, mudou. Vamos trabalhar com mais informação. Foi onde a equipe também voou e foi campeã com uma certa facilidade. Então, cada elenco, você tem que descobrir o mais cedo possível, diagnosticar qual é a forma de fazer eles aumentarem a performance dele, cara. Eu, quando eu assumi o Galo, ninguém me conhecia. Quando eu subi para o profissional, o Sete Câmaras ligou e falou, vai assumir para fazer a final, eu falei, cara, o que eu vou falar para esses caras? Ninguém me conhece. Eu venho do time interior. Muita gente acha que eu estou subindo para o Atlético por causa do 20. E eu não vim para o profissional do Atlético por causa do 20. Não, eu vim pelo que eu fiz no interior. E jogando contra o profissional. Então, eu fui um cara que... O Atlético já tinha essa dificuldade de contratar treinadores, desde a saída do Oswaldo. E sabiam que, pô, no interior tem um cara que é jovem, mas tem experiência. Vamos deixar ele aqui na base. Se der alguma dor de barriga, ele sobe até a gente ganhar tempo de buscar alguém que esteja no perfil do Atlético. E foi onde eu tive a sorte de estar no momento certo, de aceitar o convite. Confesso que eu ainda liguei no Carilho. Falei, Carilho, o que você acha? Ligou, mas é para ir para a base e tudo mais. A priori, eu ia vir para uma coordenação. Ele falou, cara, todo o interior que você foi, você foi muito bem. Eu acho que é o momento de você conhecer um time grande. Porque o dia a dia de um clube grande é diferente. Então, para a sua experiência, é válido. Vai lá, aproveita. Falei, cara, eu vou. Foi onde eu abracei tudo. Peguei minha família e vamos embora para BH. E foi onde acabou. Então, recapitulando o que eu falei aqui, o que eu vou falar para esses caras? Pô, a grande maioria ali dos jogadores já venceram na vida. Tinha ali campeão do mundo. Tinha campeão do mundo por dois clubes diferentes. Caso Fábio Santos. Campeão brasileiro de Copa do Brasil. Enfim, os caras muito bem sucedidos financeiramente. Eu vou motivá-los com o quê? Com título? Com, ah, vamos ganhar dinheiro? Vamos? Não. Falei, eu tenho que aumentar, melhorar a performance deles. E eles estavam com a autoestima muito baixa no momento, na época. E foi onde a gente foi identificando, juntamente com a comissão técnica. Eu, Lucas, Eder, Bernardo. E foi pegando de um a um. O que a gente precisa melhorar nesse, melhorar nesse. Eu via que o time estava descompacto na época. A gente procurou compactar a equipe, voltar a ganhar confiança novamente. Foi onde eles mesmos acabaram ganhando confiança. Começaram a render mais individualmente, cada um. Automaticamente que o individual começa a crescer, o grupo vai melhorar. Vai puxando para cima. Eles foram ganhando confiança e foi onde eu consegui manter. Quando a gente vai fazer um estudo sobre o convidado, eu sempre pego de referência a ordem cronológica. Eu falo, qual que é a ordem cronológica de um podcast com o Rodrigo? Não, vou pegar quando ele chegou no profissional do garfo. Não, tem que pegar na base. Não, tem que pegar quando ele enfrentou o Atlético e o treinador. E aí eu fiquei meio que naquela assim, não, é interessante a visão dele, dirigindo a URT do elenco do Atlético. Em 2017, dois anos depois, seria o seu elenco. Em 2018, com o Thiago Largo e do outro lado, uma situação parecida com o que você viveu um ano depois também. Antes então de a gente entrar no trabalho que você pega do Leverkup, como que era esse galo que você enfrentou, comparando com o galo que você assumiu depois? Olha, eu tive uma dificuldade muito grande no galo do Roger. Era uma movimentação violenta. Era muito jogador entrando em linha de passe com muita facilidade, muita infiltração, muita mobilidade. sabe que os jogadores sabem o que eles estão fazendo com e sem a bola? Era o time do Roger. Eu consegui empatar um jogo aqui no Mineirão, mas eu sei que o Atlético estava numa sequência muito grande de libertadores e viagens e tudo mais, e eles conseguiram tirar o jogo da semifinal de lá e trazer pra cá. Mas a gente sabe quando você entra em campo e tu fala, pô, hoje, por mais que a gente faça de tudo nesse vestiário, passa tudo de informação, vai ser difícil. Eu notava os jogadores inspirados, muito inspirados. No segundo jogo, no segundo ano, 2018, eu já tinha mais confiança pra ganhar o jogo. Inclusive, a gente chegou a perder gol sem goleiro, cara. A gente perdeu uns três gols embaixo do poste com o Eduardo Ramos, que também jogou no Corinthians, não sei se vocês lembram, era o meu 10 na época. Mas eu acho que a gente teve mais chance de ganhar o jogo em 2018. Mesmo com o Roger Guedes, mesmo com essa turma. Mas o do Roger com o Robinho, com o Fred, com o Casares estava mais novo também. Pô, era um time muito bom, muito veloz. A gente entrou na discussão até sobre o Roger Machado que ele enfrenta no EMB. Sobre a questão de tentativa de reciclagem do mercado de treinadores brasileiros, porque hoje todo mundo vai no mercado europeu. Mas qual que era o ponto de vista que você falava comigo antes? Porque teve uma tentativa no mercado brasileiro de fazer uma renovação. A sua geração, você, Largue, Roger Machado, Barbieri, uma galera que chegou e veio essa onda de, pô, agora o brasileiro está voltado, o futebol brasileiro vai dar espaço para os novos treinadores. Comparando até com o Oswaldo e o Leverkoop do período que você estava, essa turma mais antiga, agora estão surgindo novos nomes. E a gente viu que isso foi um ciclo. Depois voltou-se a moda contratar os medalhões. O Filipão foi chamado de volta, o Vanderlei, o Abel. Agora estamos aí nessa onda de técnicos estrangeiros. Todo mundo tem que ter um gringo, um português, um time do interior que você conhece na Copa do Brasil. Ah, ter um gringo treinando lá. Isso é ruim para você no mercado? Porque você acha que a sua geração, a sua prateleira fica um pouco escanteada pelos dirigentes, que a gente sabe que não tem convicção de nada, que querem contratar pelo nome. Como é que você vê esse movimento e como é que você, treinador Rodrigo, sente isso? Eu estava falando hoje no Bando Esporte com o Elia Júnior em relação a essa quantidade de gringos que estão vindo. Mas eu já via na nossa época, quando a gente estava começando para o cenário nacional, é um ciclo praticamente meio que natural. Porque assim, estava um treinador experiente. Aí as coisas não começavam a andar, aí o pessoal cobrava e pedia, pô, tem que pôr um da nova geração para trazer instrução, para trazer tática, para trazer informação, para trazer isso, para aquilo. Então, eu iniciava com experiente, terminava com jovem. Aí, eu iniciava com jovem. Aí, eu oscilava no meio do caminhão. Agora, precisa de um cara experiente para chegar no vestiário, mobilizar. Então, ficava nessa roda. Isso. Já tinha os gringos. Já tinha passado a guirra aqui também. O Santos sempre pegou muito. É, alguns. O Gareca. Isso. E hoje, eu vejo esse modismo de treinador estrangeiro. Nada contra o treinador estrangeiro. Mas assim, começou a pressão. Tem que trocar treinador. Hoje, é muito mais fácil falar, traz um gringo que ninguém conhece. A aceitação vai ser mais fácil da torcida, mais fácil da imprensa. Até buscar informação, conhecer o trabalho do cara. Não, seja bem-vindo. Vamos ver se vai dar certo. Do que, ah, eu vou trazer esse brasileiro aqui. Ah, mas esse brasileiro foi mal aqui, foi mal ali. É verdade. A paciência é maior. Então, eu vejo que não são todos. Se sente mais tranquilo em fazer isso. Eu acho um risco também. Tivemos um exemplo agora do Internacional de Porto Alegre. Tu vai trazer um treinador que não conhece o mercado, que não conhece o elenco, que não conhece a competição, que não conhece a logística do Brasil. Pra fazer um jogo em Parnamirim contra o Globo. Aí você sai precocemente, você pode colocar em xeque o seu primeiro semestre. Tivemos o exemplo do Damel. Do Damel. Quando você falou aí de não conhecer o mercado da realidade, me vem na cabeça do Damel. O Maluch, o diretor, falava do risco de treinador. O primeiro fator que ele listava era a logística, de administrar tudo. Pois é, cara. É surreal o negócio. Às vezes eles não entendem o que pode surgir após uma eliminação tão precoce numa competição dessa tão cedo. Então eles estão vindo de fora, mas eles vêm muito mais seguros do que a gente. Contrato mais recheado, as multas muito maiores, a comissão muito mais ampla. A gente mal consegue levar um auxiliar, cara. E quase sem multa. Então se não deu certo, troca aí. E com o estrangeiro tem um pouco mais de calma. Um pouco mais de tranquilidade. A gente viu o próprio Sampaoli lá no Santos, quando ele chegou. Ele foi eliminado do Paulista, ele foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana e foi eliminado pela gente na Copa do Brasil. E manteve. O Carilli nem que terminou o Campeonato Paulista, já tiraram o Carilli de lá. Sendo que ele salvou o Santos na situação difícil do Campeonato Brasileiro. Então a paciência com o pessoal de fora, não sei se é a paciência ou se é a multa. Não sei o que é, mas que tem mais paciência que o pessoal de fora tem. E quem que é o cara que você acha que é injustiçado no futebol brasileiro? Eu conversei com o Mancini aqui outro dia. O Mancini é seu parceiro pra ele, Mineirão, né? Ele falou que queria ver o Fernando Diniz com um grande time, assim. Quem que você acha que o cara... Olha, se der tempo, tem um cara aqui que tá sendo pouco valorizado no futebol brasileiro. Cara, eu não consigo... O problema é o seguinte. A gente tem muitos bons treinadores aqui. Só que a responsabilidade é toda do treinador. Ele acaba de assumir o time. Eu posso citar o meu exemplo no Coritiba, cara. Você acaba de assumir o time e você acaba de ser o responsável pelos dois, três últimos anos de má gestão. E o resultado vem através do processo. O Palmeiras tá colhendo frutos desde 2017, 2018. Começaram a investir. Não só no profissional, como agressivamente na base. Eles compram tudo que é jogador bom na base. Compram com valores altos. E olha os frutos que estão dando aí. E se você vem com um treinador bom, o processo já tá tudo encaminhado, tudo andando. É o caso do Flamengo, é o caso do Atlético hoje. Na minha época a gente tomou seis nãos de treinador. Hoje todo mundo quer treinar o galo. Então você vai encaixando, vai entrando dinheiro, vai entrando investimento. Você vai contratando bem, você vai mantendo o ritmo do elenco. Você vai contratando pontualmente as peças de reposição. O que valorizou muito você consegue vender. Então eu não vejo assim só um treinador injustiçado. Eu vejo vários treinadores injustiçados aqui no Brasil. Posso ir longe? O Wanderluxemburgo tava tanto tempo parado. Muito tempo parado. Aí ele foi pro Palmeiras. Ele ganhou a Copa Disney. Após uma reformulação de elenco. Ele foi campeão paulista. Que o Palmeiras não era campeão faz tempo. Na casa do seu principal adversário. Só com o molecada. Ele subiu a molecada. Pôs a molecada pra jogar. Começou a competição. Bem, tava na Libertadores. Bem classificado. A primeira oscilação natural após um título. O molecada deslumbra um pouquinho. Deram no meio dele. O Cebola ainda fez seis jogos. Que é o auxiliar da casa. Fez as seis vitórias. Chegou o português, o Abel. Que também é bom treinador. O trem já tava no trilho. Seguiu o processo, cara. Mas muita gente não presta atenção no início. No lá atrás, entendeu? Eu vejo muito isso. Mas, pô, o Diniz é muito bom treinador, cara. O CNE é o trabalho que ele fez no Fortaleza. Ah, pô, o argentino tá fazendo um baita trabalho. Pô, o CNE roeu dois anos lá sem CT, cara. Sem CT quase tinha pra treinar. Você foi lá arrumando, ajudando. Desde o refeitório até o campo de treinamento. Montando uma base, uma forma de jogo. Isso que é legal, deixar legado. Eu acho que treinador deixa um, deixa legado pro outro. Só que começa a faltar dinheiro. Começa a contratar mal. Eu já fui pra clube que tinha um lateral esquerdo e quatro lateral direita, pô. Como você vai fazer jogar? Não tem como. Eu assumi clube que deram o time pra um treinador que tem uma posse de bola, que gosta de jogar. Pra ele montar o time, pra ele construir o time. Aí mandam embora ele no meio do caminho e trazem um cara totalmente reativo. Aí o reativo vai mandar embora o jogador, vai trazer os dele e não vai conseguir trazer todos. Aí o reativo é mandado embora. Aí chega o Rodrigo. Aí tu não consegue jogar em bloco alto porque tu não tem a linha de quatro com velocidade pra correr pra trás. Tu não consegue jogar em bloco baixo porque tu não tem atacante de força pra atacar pra frente. Só que como você vai explicar isso pro diretor? E como você vai falar isso numa coletiva? Ah, mas por que isso? Porque eles vão perguntar. Você pode falar, mas você vai estar expondo os seus dirigentes. Então a nossa situação de treinador que tem uma leitura clara é difícil, cara. É muito difícil. E lá no Atlético eu te dava as cornetadas, mas batia muito mais em quem organizava o time. Você falou de um time que tinha quatro laterais direitos e tinha um esquerdo. Eu falava, eu tinha informações que você indicava algumas peças pro Atlético. Falei isso no lateral do esporte. E que chegava e te entregava outra. Pô, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu já falei várias e várias vezes citando você e o Largo. Foram situações parecidas. Eles indicaram nomes, mostraram pontos do elenco que precisavam de reforço pra jogar de acordo com suas ideias. Sem custos ao clube. E os diretores entregavam outras peças. Especificamente no Atlético, como que foi isso pra você? Porque o elenco era muito fraco. Eu bati isso muito na tecla. Eu trabalhava na Rádio da Massa também. E torcedor que vinha falando em título brasileiro comigo, eu apelava no ar com os ouvintes. Eu falava, gente, a nossa realidade pelo elenco hoje é brigar contra o descenso. E eu falava assim, não brigar contra o descenso em 2019, vai brigar em 2020 ou 2021. Eu falava, rebaixamento no Atlético da forma como estão tocando no departamento de futebol é questão de tempo. Como que era esse elenco que você assumiu? Até a sua contratação eu questionava porque não foi algo planejado, entendeu? Não era algo assim, nós vamos subir o Rodrigo porque eles deixaram estar procurando o treinador e começou a ganhar. Peraí, vamos segurar porque o Rodrigo está ganhando. Como que você viu esse departamento de futebol e esse planejamento no Atlético? Olha, quando eu assumi realmente está num momento bastante difícil. Cara, como que eu vou explicar isso aqui, cara? Eu vi assim, cara. Cheguei a ler matérias que a gente ia brigar para não cair. Só que as coisas acabam encaixando. A gente chegou a ficar 17 rodadas no G4, cara. E assim, com um time que, teoricamente, ia lutar para não cair. Aí você consegue ficar tanto tempo no G4 competindo com os últimos cinco treinadores campeões brasileiros. Todos os times altamente organizados. Com Jesus voando no Flamengo, São Paulo voando no Santos, Carilli estava, Mano estava, Felipão estava, Cuca estava. Só que qual era o nosso problema? O nosso time, o elenco era muito curto. E a gente ia passando de fase na Copa do Brasil e a gente ia passando de fase na Sul-Americana. Aí você começa a se desgastar tanto com o elenco curto e com uma idade média um pouco avançada. Que eu anotei isso para a gente falar hoje também. Isso. A gente não tinha peça de reposição. E aí é onde a gente entrava e pedia a contratação. E a gente ia tentar fazer um mercado alternativo. Eu posso citar o exemplo do Claudinho, que eu já conhecia ele das categorias de base do Santos. Eu já acompanhava ele. Depois ele foi para o Corinthians, depois ele foi para a Ponte Preta. Ele estava emprestado no Red Bull pela Ponte Preta. E acabando o contrato com o Red Bull, ele voltaria natural para a Ponte. E foi onde eu falei, olha, vamos trazer esse jogador. Cheguei a conversar com o próprio jogador. Eu fiz o próprio convite. E passei na época para o nosso diretor. Tanto não só eu sentava com a nossa comissão técnica. A gente montava todo um planejamento, um mapeamento de alguns atletas. O próprio Claudinho, com todo respeito, a gente não poderia perder para o Red Bull, que ainda estava na Série B. Era um jogador que a gente pediu, facilitou da melhor forma para vir. Outro, o Luciano, o centroavante, que eu acho que a gente precisava. E era um jogador que também poderia nos ajudar na Sul-Americana. Porque ele não tinha jogado e estava com um tempo de salário atrasado no Fulminense e saíria livre. Foi outro que a gente também pediu muito. Sem contar esses nomes, tanto do Arana, tanto do Alain, que são jovens com jovens potenciais, que no ano seguinte poderiam fazer parte do nosso elenco, o próprio Quieno. Você chegou a indicar todos esses jogadores? Não, eu, o Lucas, o Bernardo, o Éder Alejo. A gente sempre sentava, conversava, mapeava o próprio Alain no jogo que a gente ganhou do Fluminense. Esse aqui, 2x1, foi 2x0 para a gente. No finalzinho, o time do Diniz lá fez gol. O Alain jogou muito, cara. Terminou, a gente já reuniu no vestiário. Pô, você viu o Alain, cara? Pô, é bom jogador. Vamos anotar nome, vamos segurar, vamos acompanhar, vamos estrear. Então, a gente sempre tinha um diálogo muito grande. E eu vinha trabalhando de uma forma assim. Olha, eu estou aqui para contribuir. E a hora que chegar o treinador, eu volto. Antes era para eu voltar para o 20. Depois era para eu ficar na comissão fixa. Aí eu falei, tá bom. Tentava ajudar, tinha autonomia para escalar. Nunca interferiram, nada disso na gente. E, pô, era muito bom o nosso dia a dia com o departamento médico, com a nossa comunicação, com a nossa área da parte física, o Robertinho Chiari, fisiologista. Sabe, a gente se dava muito bem. Olha, esse jogador não pode jogar. Está aqui os exames dele. Se jogar pode estourar. Vamos poupar, vamos segurar. Não, esse jogo é importante. Vamos correr o risco? Vamos correr o risco todo mundo junto. Não, não vamos correr? Não, não vamos. Sofremos com o Jair. Sabe, a situação do Jair. Quando a gente chegou, o Jair estava pedindo para ser emprestado de volta. Não estava jogando, não estava bem. Não, Jair, espera aí, segura, você vai jogar. Aí você começa passando de fase. Você faz um jogo no Ceará. E do Ceará você tem que ir para o Chile e jogar um grau a temperatura. Então você começa... E assim, a Sul-Americana é tão difícil que você não joga em capitais. As viagens estão sempre muito mais longas. Você desce na capital, mas depois ainda tem que ir para as outras cidades. Isso vai desgastando. Você vai perdendo o jogador. Perdemos o Vitor. Depois tivemos o problema do Adilson. O Jair passou a se tornar um cara de extrema importância. Tiramos ele da posição. Trouxemos ele para a camisa 5. Fizemos ele jogar de frente. O jogo. Não de costas. Receber a bola de costas foi onde ele cresceu. O próprio Nathan, porque eu perdi o Jair. Perdi o Chará. Então você vai perdendo. Você não vai ter no reposição. E dá no que dá. Só que vai fazer o que, cara? A gente não tinha como contratar na época, né? Estava curto. Quando a gente estava muito bem no Brasileiro, chegou um momento que a gente falou A gente tem que optar pelas competições, pelas Copas. Que cada fase a gente vai ganhando uma cota e vai contribuindo para o clube. E como tinha bastante gordura no Campeonato Brasileiro, a gente tinha que optar. A gente ia com a equipe titular para as Copas e com a equipe alternativa para o Brasileiro. E não dá para competir. Chega um momento que não dá, né, cara? E deu no que deu. Os resultados não vão vindo. As cobranças vão vindo. O momento que a gente saiu na Sul-Americana, na semifinal, foi onde aí os topiam. Mas eu nunca vi, assim, imprensa, torcida pegar de fato, de verdade, no meu pé, pedindo na minha cabeça, isso, aquilo. Eu nunca tive esse tipo de problema. Esqueci alguma pergunta tua, não. Sobre essas indicações que você falou, como é que foi a recepção da diretoria? Boa. Foi boa. E por que não vingou? Por que esses jogadores não vieram? Olha... Faltou dinheiro? Faltou habilidade na condução da negociação? Até listando quem chegou aqui. Primeiro vamos em quem saiu. Martim Reia, Leandrinho, Carlos César já estava meio afastado. A Dilson teve um problema cardíaco, Lucas Cândido, com você que ainda saiu o Cleiton e o Papagaio. Quem chegou? Hernandes, Martínez, o Otero voltou de empréstimo, o Di Santo e o Cleiton atacante estava à disposição treinando também. Isso. E o Wilson Goleiro chegou também durante a lesão. Isso. Cara, eu não sei o que faltou, cara. Eu não sei o que faltou, porque assim, a gente respeita muito a hierarquia, né? A gente passa os nomes, senta, sentamos, passamos o nome para a diretoria, mostramos os tapes, mostramos os números, né? E entregamos. E por incrível que pareça, cara, isso foi em 2019. 2020, não sei se vocês recordam, quem foi os dois artilheiros empatados no Campeonato Brasileiro? 2020? Cara, a pandemia fez eu perder a noção de referência de tempo e de ano, de temporada. 2020 foi... Luciano e Claudinho, os dois que você indicou. Com 18 gols, cara. A gente deu risada. Falei, cara, precisou tu trazer esses dois, cara? E olha pelo que o cara foi vendido depois, no mínimo a Sula a gente pegava. De repente, meu futuro poderia ter mudado. Com certeza. Ia ter um título. Martela muito no travesseiro, né? O quê? O Colom não tinha dado um chute no gol, cara. Não deu um chute no gol. Mineirão lotado. Só lembrar aqui os atacantes que o Galo tinha na época. Giovani, Luan, Ricardo Oliveira. Bolt, Papagaio. Bolt, Papagaio. Oliveira, Luan, Tchará, Alejandro, Maicon Bolt, Geovânio e Franco de Santo. É aí que gerou todo o meu desgaste com a administração do clube na época. Porque eu pegava esse elenco e falava, nós estamos caminhando a passos largos para a segunda divisão. Para mim era um elenco que caminhava para a segunda divisão. Você pegava o Papagaio para fazer teste no Atlético. O Papagaio, com todo respeito ao Goiás, tem que fazer o teste no Goiás. Um perfil parecido com o Alejandro, entendeu? Dois jogos valores, um estilo de jogo parecido, subindo ao mesmo tempo, testa o que é seu, o ativo seu. Mas você traz o Michael Bolt, que é uma incógnita. O Giovani, que está em queda livre técnica, rápido assim. O Luan, que já tinha um desgaste interno no clube. O Ricardo, que era uma incógnita pela idade, era muito incógnita realmente para um elenco só. E o que te entregaram, o Lucas Hernandes e o Ramon Martínez, não era o que você precisava, né? Não, eu lembro que na época a gente só tinha o Fábio e tinha o Hulk. E o Fábio Santos, internamente, comentou algumas pessoas sobre a idade do elenco. Ele falou, olha, nós temos que ter uma meninada para correr, porque o time está velho e vai pregar ali por volta de setembro ou outubro. Depois vocês conferem, mas eu acho que foi um dos anos que o Atlético mais fez jogos no ano. Porque veio da pré-libertadores, né? Então, da montagem assim, eu não participei. A diretoria me deu todo o respaldo para eu trabalhar, me passou toda a confiança. Me deixaram muito, super à vontade. Sou muito grato ao presidente, ao Sete Câmara. Inclusive, quando já tinha tomado tanto não de treinador, cara, que eles falaram, Rodrigo, agora, pô, acho que o elenco está pedindo você, imprensa, torcida, está todo mundo super feliz. Ainda foram claros comigo, falaram assim, ó, nosso único medo é de te perder, no caso. De... Assim, se as coisas não derem certa, você volta para a comissão fixa. Então, foram essas condições, porque nem eu queria ser efetivado no momento. Eu estava torcendo muito. Porque o Largo já tinha passado pelo processo que ele fala. Depois que você passou dessa linha, é difícil voltar. Sim, ali fica bem difícil, porque você também, pelo que a gente tinha criado, construído ali dentro, a gente passa a ser uma sombra para quem chega de repente, né? Então, ficou uma situação, assim, tudo era muito novo para mim, tudo muito recente. Eu não lembro, quando você caiu, te fizeram um convite para voltar para a sua função de... Não, eu vou contar uma história de bastidor aqui, então, porque nem tudo a gente comenta no Analterosa e no Camisa 12. Quando a gente comenta, a gente comenta de acordo com o contexto das informações que a gente tem, sem falar especificamente sobre a informação. O Atlético tinha uma sequência que era Palmeiras, Flamengo e Grêmio, se eu não me engano. Três pedreiras. E me falaram que o Mancini estava acertado com o Atlético antes dessas três pedreiras. Só que internamente o Rui fala, deixa o Rodrigo pegar a pedreira, apanhar, cair e o Wagner pega dali para frente. Existia isso mesmo? Você já ouviu algo assim? Não, eu não ouvi, mas geralmente, se você pega uma semifinal de Libertadores, que era Flamengo e Grêmio, naquela semifinal de Libertadores, e o Palmeiras, que era o vice, era o atual campeão e era o vice no Campeonato Brasileiro. Então, estava Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo e Grêmio em terceiro, os três times voando. E é uma baita de uma injustiça. Porque antes da nossa sequência, se isso foi verdade, é uma baita de uma injustiça. Porque no pior momento, a gente deu a cara a tapa e a gente conseguiu contribuir. E pela pontuação que a gente fez, eu saí com 31 pontos, o próprio adversário caiu com 36, e eu ainda tinha umas 15 rodadas para jogar. Praticamente a pontuação que a gente deixou, o time não cairia. Eu falei assim, a gente vai pegar o Palmeiras fora, que é o vice, ele tem a chance de encostar no Flamengo. Depois a gente vai no Maracanã, pegar os caras que estão muito bem. E no Grêmio, no nosso pior momento, que foi onde a gente estourou o Xará, foi onde a gente estourou o Jair. E já tinha perdido um monte de jogadores. E estava naquela época de convocação de seleção. Então, o Otero, esses caras, a Guga para a seleção 23, o Clayton para a seleção 23, que teve que trazer o Wilson, não sei se vocês lembram. Então, quer dizer, o momento que o elenco estava completamente destruído, assim, em relação a... Não tinha como você formar uma equipe. Tanto é que eu formei aquele 5-4-1 contra o Palmeiras. É o que dava para a gente fazer. E eles empataram com a gente no finalzinho com o gol do Dudu. Lembra que a gente fez 1x0 e tal. E eu falei para eles, ó, não me cobra nenhum resultado durante esses três jogos, porque essa competição eu sei jogar. Já provei isso para vocês. Depois disso, gente, próximos jogos, CSA, ia pegar os times que estavam lá na zona do rebaixamento. Porque a gente tinha uma estabela planejada, né? Sim. Falei, agora vai ser muito difícil, a gente está sem elenco. A gente vai recuperar o Jair, vai recuperar o Xará, vai recuperar os caras que vão vir na seleção. Então, a partir do CSA, a gente volta a somar pontos. E não deu, cara. Não deu. A gente ainda foi no Flamengo, perdemos lá, perdemos o jogador com o terceiro cartão amarelo. E voltamos aqui com o Grêmio, o Grêmio voando, jogando um futebol muito bom. E foi onde a gente perdeu o jogo. E no vestiário, foi demitido. Lembro que do Flamengo foi 2x1. Acho que o Marquinhos faz um gol no Maracanã, se eu não me engano. O Marquinhos, acho que entra nesse jogo. Foi uma sofrência. Ele entrou. Ele ia entrar contra o Palmeiras, mas não sei quem machucou. Porque o Marquinhos, falando em Marquinhos. O Marquinhos estava emprestado a Chapecoense, cara. Eu implorei. Marques, pelo amor de Deus, traz esse menino. Não, que ele não vai estar lá. E não conseguiu. Eu já falei com o Guto. O Guto era o treinador de Chapecoense. Me traz ele aqui para o 20 e tal. E ele já tinha saído daqui, meio com a cabeça conturbada e tal. Trouxemos ele de volta. Deixei ele no 20. Falei, matura aqui. Todo mundo, o elenco profissional, tudo gosta de você. Volta a jogar bola, que eu vou te puxar. Aquele time que foi campeão mineiro do Sub-20 e 19, eu tinha acabado de montar e subir. Então, eu falei, matura aí, faz os jogos, ganha o ritmo. Assim que terminar, foi campeão, você vai subir comigo. Foi o caso do Marquinhos. O caso do Vitor Mendes, que está aí. Eu que busquei no 20, ele era do Santos. O próprio Castilho, no Novo Horizonte, foi depois de não estar São Paulo. Então, é até bom que a gente entrou no assunto de base. Porque você começa lá na base, você pega o Camboriú na base também um tempo, e você roda para outros times. É, o Camboriú já foi no profissional. Depois você tem uma competição de base. Depois no Pinheiros. No Pinheiros, isso, perdão. Aí você roda, faz alguns trabalhos de base e vem para o Sub-20 do Atlético. Tanto que quando o set de câmara te liga, você está preparando o treino do Sub-20. E quando o assunto é categoria de base no Atlético, eu vou até repetir o comentário que eu fiz no Otero do Sport outro dia. É um problema crônico. Não é de Erasmo Damiani, não é de Chávare. É crônico da instituição. Não sabe capital, não faz a captação da maneira correta e não quer corrigir. Não sabe formar. E o Damiani fala que a transição é com o profissional. Ele só entrega em transição. Mas o Atlético Clube também não sabe fazer transição. Qual que é a visão que você vê do que tem que ser feito no futebol? Você citou o Palmeiras, que o Santos paga salário alto. O Palmeiras contrata hoje e paga salário alto. E o que está errado no Atlético, de acordo com o que você viu, nas categorias de base. Porque é impressionante como que forma pouco, como que queima peças muito rápido, vende pouco, negocia, ganha pouco nas categorias de base. E eu acho que eu nunca vi um trabalho correto nas categorias de base do Atlético. Bom, o que eu vi... Perdão, desculpa, seu Faustão. Que você me interrompe. Mas foi campeão brasileiro um ano depois. Você chegou, disputou a Copa São Paulo. Foi 20. Você saiu por volta redonda, né? Foi 20, 21 foi. E aí depois, é campeão depois. Mas mesmo assim, de um time que é campeão, de essência, o que se aproveita para o profissional é pouco. É. O que eu estranhei, quando eu cheguei, é assim. É que eu já venho com... Meu último trabalho de base foi em 2014. E eu venho com essa pegada de profissional. E eu queria já implementar isso no Júnior. Daqui, no 20. Porque eu já fui treinador profissional e eu já vi jogador subindo cru. Com atitude de base. E eu já queria impor esse espírito de profissional no sub-20. Para os jogadores subirem um pouco mais pronto. Para o treinador ter mais confiança. E às vezes, na base, os meninos ainda são muito mimados. Eles têm muita proteção. Ah, não pode que ainda está na formação. Ah, é o jeito dele. Está com problema ali. Vai falar com a psicóloga aqui. E a responsabilidade e a cobrança de cumprir função tática na base é bem diferente do profissional. Profissional, de repente, você não acompanha uma jogada. Você recebe nas costas, toma um gol. Aí, manda embora treinador, diretor. Todo mundo na base, não. Ninguém está vendo. É alambrado, arquibancado, jogo na televisão. E eu era um cara um pouco mais chato. Trazia mais esse trabalho. E o pessoal, às vezes, se assustava. Inclusive, alguns treinadores da base. Não que eu estou gritando, nem humilhando, nem brigando. Eu falava, pô, cara, vocês estão tratando os caras que nem menino, cara. Esses aí já dirige carro, já faz filho, já são homens, cara. Eles têm que estar lá, não têm que estar aqui, cara. Então, eu já estava trazendo essa ideia. Em relação a buscar jogadores, a gente tinha um outro problema. Que a base do Atlético tinha teto. Cada categoria tinha teto. Isso para você é um problema? Muito. Faixa de 5, 6 mil. Não. O cara tinha que ser muito top para ganhar isso no 20. Então, aí você é um empresário. Você tem uma joia rara na mão. O Santos, no sub-15 lá, está pagando 10 para o jogador. Tu vai levar ele para o Atlético? Não cai, né? Vai querer oferecer lá. Aí pagam comissão para o empresário. Então, eles, geralmente, levam direto para esses clubes que estão pagando muito mais. Eu falei, gente, para a gente começar a entrar na briga, a gente não precisa pagar o que o Real Madrid paga. Mas a gente tem que quebrar pelo menos esse protocolo. Jogador diferente, totalmente diferente, cara. Tem que pagar mais, mas tem que pagar mais. Vai aumentar a multa e é com vocês. Foi para a gente ser um pouquinho mais agressivo na captação. Porque é difícil. O caso do Vitor Mendes estava no Santos, mas ele estava um pouco insatisfeito. Eu já conhecia, assisti alguns jogos. Puxei. O Castilho, a gente viu muita vontade, muita disposição. Foi depois de notar São Paulo. O Hernani que analisou ele no jogo, trouxe para a gente em observação. Foi onde eu aproveitei. Eu falei, esse cara tem fome. Ele chega. Os caras são centrados. Tem uma mente muito forte. Não é um cara tão empolgadinho, sabe? Às vezes tem um cara completamente habilidoso, mas boleiro, sabe? Demais. Esses não viram. Agora aquele cara que é centrado, às vezes ele pode ter tecnicamente entregamento. Quando ele é centrado, ele vira. A gente ouve muito isso. Um cara que era o bom da cidade. O irmão que era bom. Ah, sempre tem essa resenha, né? Eu queria citar um menino muito bom da base aí que internamente falavam que ia ter dificuldade e está tendo dificuldade mesmo. Quem? Não, não vou falar aqui não. Porque senão... Mas depois eu comento assim. Vai ficar agora de segredo. Não, é porque isso que o Rodrigo falou, às vezes o cara é bom e o cara no CT, na base, é mimado, é paparicado e às vezes o cara que tem uma certa limitação, mas está focado na carreira e tem um comportamento diferente. Ele chega. Manda no chat aí, galera. Se fala ou não fala o nome desse caboclo aqui, porque agora você já botou o assunto na pauta. Você vai ter que falar. Mas acabou ainda que a gente, depois da maior sequência que o Alejandro teve com a gente, acabou sendo vendido. O Clayton acabou sendo vendido. O Xará que foi comprado com 28 anos por 23 milhões e acabou comigo. Ele estava quase um ano e um mês aqui no Atlético com um gol. Com cinco meses comigo ele fez nove. Acabou sendo vendido por 29 milhões, eu acho, se eu não me engano. Então teve algumas peças ainda que ainda conseguiu virar algum tipo de investimento. e o Xará até hoje, cara, de vez em quando ele me chamou. Oi, professor, como é que você está? Na despedida dele do Brasil, ele já tinha ido para os Estados Unidos e voltou para buscar não sei qual documento. Ele falou, vou jantar com a minha esposa. Eu estava em Santos. Se o senhor quiser, eu mando a passagem, vem para cá, porque eu sou muito grato que o senhor fez comigo. Que bacana. Estou indo embora do Brasil. Pô, cara. Eu não esperava, não esperava mesmo. Aquele baixinho lá me ajudou pra caramba, cara. Me ajudou muito. Em off, que antes do Cachorrada começar, até comentei com o Rodrigo sobre o carinho que o Elenco tinha com você, né? Tanto que citei um caso de despedida de um jogador que te chamou e é isso que a gente recebia. Porque o elenco gostava muito. Mas qual que foi uma cornetada que eu fiz lá no Alterado do Esporte, que até recebeu a mensagem do Rodrigo depois do programa, do Gali Colom lá. Eu falei, cara, o time do Rodrigo não passa do meio campo. O time do Rodrigo... E eu lembro muito bem da sua resposta. A ordem é passar do meio campo e o Galo tinha essa dificuldade e não conseguia. E cravava a bunda ali na defesa e não subia de jeito nenhum. Sim. Não era pra derrubar treinador pelo que a gente ouvia internamente. Era uma limitação técnica mesmo, né? E aí você fala já que existia esse pré-planejamento pra 2020 com a Arana, Kino, que vocês já monitoravam outros times. O time que caiu pra folgados, que teve um pacotão de reforços, já era muito melhor que o seu. Então esse planejamento de 2020 já começou em 2019, essas peças já eram monitoradas? Sim, é sempre assim. É sempre um ano antes você... As peças que você quer, você tem que analisar o contrato deles também, entendeu? Se tá pra acabar, se não tá, como é que é multa. Só que eram os jogadores que a gente, no nosso sistema, já ia analisando, já ia assinando, deixando na mesa. Eu não vou utilizar, mas quem chega, pega os jogadores aí. São bons, tem que ficar. Não adianta só eu pedir, né? Eu não sou treinador ainda que nem do nível do Cuca aí, que ninguém vai interromper se ele pedir essa peça ou a outra. Eu não, eu tava ali pra contribuir tanto, e a comissão também nos ajudou demais. Mas essas peças aí tudo no ano de 2019 a gente já tava pedindo já, cara. Deixa eu só ler. E em relação ao Colom, uma pressão violenta do time deles, estádio cheio, tu lembra? Nossa, tava bonito pra caramba o estádio. Tô sendo empolgado com as tuas. E por mais que tentasse sair, é onde a gente entra naquela. A gente não tinha um time tão rápido, principalmente a nossa linha de quatro. Se fica muito exposta, toma nas costas. Então, a ideia deles, ideia deles não, devido a pressão, se sentir um pouco mais seguro com a bunda, um pouco mais embaixo, porque a gente não tá conseguindo segurar a bola. Se a gente passa do meio campo e segura a bola, tá tranquilo. Saímos na frente, 1x0, tomamos um gol de bola parada. Gol contra? Jogo definindo... É, o jogo... Não, não foi. Foi quase que... Foi um gol meio esquisito. É, o cara foi cortar e o Xará foi roubar dele, bateu nele e entrou. E tomamos um gol de escanteio e no finalzinho, tomamos o 2x1 lá na Argentina. Mas aqui a gente passa fácil, cara. É um meio argentino, um experiente veterano que acabou com o jogo. O 9? Não, acho que é um camisa 10, não. Ele é antigo no futebol argentino. É o Pulga. É o Pulga. Eu não tinha escutado outra coisa, é o Pulga. É o Pulga, é ele mesmo. Jogou muito lá também. Bateu o pênalti aqui, né? Bateu também. Foi ele que... Mas aqui a gente, pô, amassou eles, cara. Não amassou, infelizmente. Fizemos aquele pênalti bobo no finalzinho. Na festa de despedido dele, você não deu um... Ô, vai com Deus e deu um peteleco na orelha aí, não, pô. Como é que foi a conversa com ele especificamente? Que é um cara que sempre sofreu crítica da torcida. Ele tem números bons no Galo, mas eu, particularmente, sempre fui crítico dele porque eu vi ele entregar tanto em outros clubes, mas o Galo parecia que faltava alguma coisinha a mais ali, uma faísca, uma fagulha pra ele poder engrenar. E ainda fez esse pênalti. Como é que foi? Ó, vou te falar. O Elias é um jogador bastante decisivo. Até o último título do Galo na época, que era do Mineiro, foi ele que tinha feito o gol. Título do Flamengo foi com ele. Título do Corinthians foi com ele. Pensa num elenco que queria ganhar a Sul-Americana, cara. A grande maioria desse elenco não tinha a Sul-Americana. Eles tinham mundiais, tinham título com seleção, mas não tinha a Sul-Americana. Eles queriam demais. E eles sentiram muito, muito a eliminação. Muito a eliminação. E eu gostava. Hoje muita gente pode criticar o elenco. Mas na época, poxa, cara, tinha muito cara bom e do bem ali dentro. E quem você destaca assim? Ah, cara, são tantos, cara. Você pega ali o Vitor, que vestiário que ele tem, cara. O Hever, o Ricardo Oliveira, o Patricão, o Fábio Santos, sensacional. O próprio Elias. Enfim. Pô, e pegava essa molecada que tava começando, o Jair tinha acabado de chegar. Passando confiança, o Vina tava começando a se firmar. Tinha acabado de chegar também. Então, eram uns caras mais experientes que ficavam apilhando a rapaziada pra ser campeão. E a gente sentiu muito, cara, essa eliminação. Tanto é que no jogo do Ceará, a gente saiu perdendo aqui. A gente acabou de ser eliminado. O vestiário devastado. A gente tentando animar. Eles tentando animar. Mas de uma forma assim, eu via que eles sentiam muito. Que eles queriam dar esse título no galo. Eles não queriam ser campeão da Sul-Americana. Eles queriam ser campeão da Sul-Americana no galo. Eles tinham essa cobrança interna dentro deles. São apaixonados pela torcida. Apaixonados pela torcida. Só que aquilo, quando a torcida tava junto, a gente corria mais que todo mundo. A gente ganhou do Flamengo voando aqui com a menos desde o primeiro tempo. A gente eliminou o São Paulo ali no Pacaembu lá. Com a torcida toda. Mas, errou o primeiro passe, a torcida vai. É complicado. Até os caras mais experientes sentem. Você citou agora só nego? E só vencedor. E assim, eu... O Ricardo chegou a receber uma cusparada na cara. Eu lembro dessa cena. Sim. Pô, é difícil, cara. É muito injusto. E assim, eu cheguei. Eu, novato. Eles experiente. Eles me abraçaram, pô. Vem aqui. O grupo é bom. Estamos assim. A gente assado. Vai dar o suporte. O que você prefere? Como é que é? O que você acha? O que a gente pode melhorar? Poderiam... Ah, quem é esse cara aí? Vamos trazer um velhão aí? Vamos trazer um cobrão? Vamos trazer um gringo? Vamos trazer... Não. Eles abraçaram o Rodrigo. Abraçaram a nossa comissão técnica. A nossa comissão da casa já conhecia eles. Então, eles deram todo suporte para mim. Eles falaram, não. O grupo está tranquilo aí com vocês e vamos embora. Então, foi tão fácil esse diálogo com eles que fez com que a gente conseguisse ser o terceiro colocado na sul-americana, parar nas quartas de final da Copa do Brasil, ficar 18 rodadas no G4. Eu acho que o momento mais difícil do Galo a gente conseguiu manter. E o melhor ano do adversário na época, que vinha de um bicampeonato de Copa do Brasil, que vinha com o melhor elenco do Brasil, que o Flamengo não tinha estourado ainda, lembra? Que eles já tinham ganhado o bi da Copa do Brasil. Ainda trouxeram o Rodriguinho, trouxeram o Castro, né? O Pedro Castro, então... Pedro Rocha. Pedro Rocha. O Pedro Castro está agora, que foi meu atleta. Mandar um abraço ao Pedrinho, foi meu atleta no Havaí, um cara sensacional também, o filho dele estuda lá na escola comigo, a filhinha dele. E acabei fazendo essa confusão. Então, o adversário estava bem no ano e a gente, mal. E eu, quando assumi praticamente, era torcida ameaçando entrar no CT, fichando sede. E a gente conseguiu manter e hoje, pô... Hoje eu tenho prazer em assistir o jogo do Galo, cara. Tenho prazer em ver que as coisas... Nós, então. Mantivera, é o que eu estou falando. De vez em quando, vou lá de butuca, assisto o jogo no estádio. Tu me viu lá. É, eu vou falar. Tenho muito amigo lá, cara. Muito amigo lá. Eu fiquei curioso de uma coisa. Desculpa, professor. É. Você falou aí que o elenco te abraçou. Eu até recuperei uma matéria minha aqui da época do Super Esportes, que o Galo teve 11 técnicos em 5 anos. Você foi 11º quando... Aliás, o Mancini foi 11º quando você saiu. E o elenco ganhou esse nome aí de triturador de treinadores. Obviamente que quem decide, quem manda embora, quem contrata é a diretoria. Mas você acha que o elenco tem uma responsabilidade nesse troca-troca aí de não conseguir fazer nenhum treinador ficar e seguir no trabalho? Você acha que os caras poderiam ter dado um sanguinho maior? Ou eles também, no vestiário, ter um comportamento diferente? O que você fala dessa rapaziada com quem você trabalhou aí na época? Olha, eles ficam envergonhados, os jogadores. Porque eles acabam... Quando eles começam a se adaptar a uma forma de jogo, vem e contrata outro. Dificilmente uma equipe, um dirigente, contrata um jogador. Um exemplo. Saiu o treinador, saiu por sucesso, vai receber uma proposta melhor. Vamos contratar um com o mesmo perfil. Entendeu? Então é sempre... O ovo ou frango é um negócio muito louco. Não tem o mesmo segmento. E às vezes também tem treinador que chega pra assumir um trabalho, mesmo sabendo que o trabalho tá bom, tá fluindo, ele vai e muda tudo. Aí não. E pô, eu quero eu assumir um trabalho de um treinador que vem fazendo um baita trabalho, que eu vou ligar pra ele e vou falar Meu amigo, onde é que é o bar que tem a cerveja mais gelada que eu quero sentar contigo aí, pô? Me trocar em devas a ver o dia a dia aí. E eu vou deixar o treinador no trilho que tá andando, tá direito. Eu vou mexer, né? Deixa eu ler um recado aqui do Remedim Cachaça. Ele mandou um superchat e falou Sou da cachaça que faz rótulos de time que eu comentei no último episódio. Inclusive teve um comentário muito engraçado no podcast do João Leite. O cara falou, se vocês estavam falando de Deus, emendou um merchan de cachaça logo em seguida. Já enviei o de vocês. Mandei o código de rastreio, vi e-mail. Maquinha de Deus também bebe. O padre bebe na missa, pô. Por que a gente não pode tomar uma, né? O Instagram, Remedim Cachaça. Sem cedilha, só o C. Remedim DIN. Remedim de Mineiro. Remedim Cachaça. Rótulos do Galo e de outros times também. Obrigado demais. E o Andrei Ramos falou, não conhecia esse novo participante do Cachorrada. Em B. Martins. Em B. Martins. Vai lá no Instagram, arroba em B. Martins. Segue lá. Perguntas pertinentes, excelente orador. Meus parabéns. Depois desses outros recados aqui a gente vai deixar mais para o final. Mas, cara, você foi comentando alguns tópicos aí. Eu até falei desse marido de dirigente de vamos pegar quem está livre no mercado. Não vamos pegar de acordo com o perfil. Mas falando sobre o elenco do Galo, você falou sobre jogadores bem. Você citou assim, o Cazares estava novo. O Cazares que você assumiu. Você falou que o Cazares que você enfrentou era mais novo. Era um jogador muito polêmico. Muito polêmico. O tempo todo. Inclusive perde o pênalti contra o Colom. A gente fica sabendo de algumas coisas. Até do que é divulgado para a imprensa e que internamente é tratado de outra maneira. Do Cazares. O que é o Cazares? O case Cazares. Porque ele tem um fã clube e tem um grupo de hater dele. O Cazares ou você ama ou você odeia. Não existe um meio termo para o Cazares. É impressionante. O que foi o Cazares para você? Porque para mim era um jogador de um potencial enorme. Mas internamente e com pessoas que conviviam com ele, a gente passava a entender um pouco o que acontecia. Como era a sua visão dele? Olha, a primeira visão que eu cheguei, eu precisava identificar os líderes. Você vai entrar num vestiário, você tem que saber quem eram os líderes. E o Cazares era o único e disparado líder técnico do time. Era o único cara do meio de campo à frente que se desse meio metro para ele, ele poderia resolver uma partida para a gente. Então ele já, no meio dos jogadores, existe um respeito entre eles quando tem um líder técnico. Ele pode ser bonzinho, ele pode ser o mais filhado da mãe do mundo, ele pode ser o que ele quiser, que ele sendo líder técnico, todo mundo fala, não, ele vai resolver o jogo para a gente. Não é que a gente vai depender só dele, mas a gente sabe que ele tem potencial para resolver o jogo. Pessoa Cazares, um cara fantástico, sempre rindo, sempre tratando o boy bem, desde o do porteiro que entrou até o principal. Um cara que nunca reclamou de treino, que sempre treinou e gostava de treinar. Eu, o Diogo Giacomini, me ajudou muito, ele estava no Coimbra na época, inclusive fez um bom trabalho no Coimbra, subiu o Coimbra e toda reapresentação eu fazia jogo treino para dar a mesma carga de jogo de treino para esses jogadores que não vinham jogando, porque eu sabia que eu ia precisar. E eles iam precisar estar com o ritmo de jogo, o Giacomini ia. Terminava o nosso jogo no dia seguinte para você fazer ali o regenerativo. O Cazares punha a chuteira e queria descer para jogar. E poucas pessoas sabem disso, cara. Ele sempre foi dedicado, ele sempre quis. Terminava a treino, ele pegava a bola, ele ficava lá cobrando falta. E ele batia, o Otero servia mais almoço para ele do que ele para o Otero, porque eles ficavam apostando quem ia servir. Então ele sempre foi um cara muito irreverente, um cara muito alegre. Só que assim, com o microfone na boca não tem filtro, né? E muitas das vezes acabava chocando e criando uma imagem desse tipo de polêmica que ele tem. Culturamente, a gente sabe que o país dele, o pessoal gosta de tomar um pouquinho a mais. Mas isso... Não julgo também. É. E lá é natural. Então até a pessoa vir, adaptar, entender e tal. Mas assim, meu dia a dia, cara, eu só tenho a agradecer. Não atrapalhava tecnicamente ele dentro de campo. De forma nenhuma, cara. Esse a mais que você falou. Olha, qualquer jogador que vocês trouxerem aqui, comissão técnica, pode trazer assim. Eu cheguei para ele, no jogo contra o Flamengo, em casa, aqui. Eu falei, Cazares, o meu exemplo vai ser você hoje. Eu falei assim, eu preciso de um carrinho só. Do Cazares, eu falei. Se o meu camisa 10 der carrinho hoje, imagina o que o time vai fazer. Deixa comigo, professor. Eu não sei dar carrinho não, mas eu sei fazer gol. Ele fez aquele golaço e marcou pra caramba, cara. Ele driblou duas vezes, deixou o zagueiro, o Rodrigo Caio no chão, deixou o Diego no chão. Fez um baita golaço. Depois o Xará fez segundo. Mas sempre foi um cara muito irreverente. Tudo que eu pedia, ele cumpria. Ele se esforçava pra tentar acompanhar. E foi um cara que fez falta na final do Mineiro, né? Que acabou machucando logo no início ali da partida. E gostava de jogo grande, cara. Ele tinha uma motivação diferente pra jogo grande. Comigo nunca teve problema. Depois que ele saiu do Atlético, a gente chegou a conversar. Ele ainda brincou quando tava no Fulminense. Aí, professor, quando tavam sem treinador lá, vem ajudar a gente aqui. O cara mais irresponsável no futebol, vamos dizer assim, na gíria que a gente usa internamente. O cara mais malandrão, parece que jogo grande ele tá lá. Investiário meio que cagando pro jogo, assim, né? Tá todo mundo mortinho, só preencivo. O cara tá... O Cazares era desse perfil, assim, que gosta de jogo grande, que ele não tem nem noção do tamanho do jogo às vezes. Canta mais, ri mais, brinca mais na semana. Sabe quando o cara tem a confiança? Dizem que o Pelé dormiu na final da Copa de Setembro. Tava dormindo na maca antes do jogo. Mas em clássico, o Cazares nunca foi bem. É. É? É. Nunca gostei do Cazares em clássico. Nos dois últimos jogos, meu, contra o Cruzeiro, ele fez gol. Foi muito bem. Fez um gol, fez um gol de falta no jogo, que a luz acabou. É, eu tinha uma birra do Cazares, assim. Fez na área, contra o Flamengo foi bem. Eu era um que transitava entre o fã-clube e o grupo de hater do Cazares. Cara, eu gosto bastante do Cazares. A eliminação do Santos no Pacaembu foi ele que deu as duas assistências. Gol do Xará, né? Dois gols do Xará. Você mandou embora o São Paulo e você não olhou pro lado e soltou um... Caraca, tu vê, cara. Ano seguinte, o cara tava aí. É porque o Belmiro chegou aqui e falou assim, cara, chato. Você tava no dia do Belmiro? Não tava, não. Não, o Rainer, claro. O Rainer e ele depois beberam mais duas horas aqui na sala da minha casa. Ah, e nos dias bons eu não tô. É. O Belmiro falou, cara, chato. Gretaria. E eu chegava em casa gritando com o meu filho. De tanto que o São Paulo gritava no meu ouvido. Ele me cumprimentou no início do jogo do Pacaembu. Mudou no outro jogo da Vila e ele me cumprimentou. Depois você eliminou ele. É. E lá no Santos, também sou amigo do pessoal lá, né? Comissão. O pessoal também não se deu bem muito com ele. Muito não, né? Ninguém gostou dele, não. O pessoal do Atlético, você tem convívio assim? Falava que era difícil. Do Atlético? É. Tenho até hoje. Todos são muito meus amigos. E todo mundo com a mesma visão do São Paulo de difícil com a administração desse... Você falou que o clima era muito bom com você, com a equipe do CT, mas a administração do ser humano lá, assim, vamos dizer assim, ele tem essa dificuldade, né? No Atlético ele chegou e blindou. O campo aqui só fica a minha comissão, o pessoal ficou de fora. Essa parte, você falou do Éder Aleixo. Você falou do Alain, quem é um dos caras que participava, você citou o Éder Aleixo. E dizem que o São Paulo, ele veta um pouco essa participação do Éder no clube. No início, todos, né? E Reinaldo, né? No início, no início todos. Depois... Todos quem? Não, todo mundo da comissão, é. O Lucas também não participava. Nem o Lucas. Por que? Você acha que ele estava com medo de, tipo, vazamento de formação para... O que que era essa intenção dele? Cara, eu não... Eu não sei o que ele já passou na vida, o São Paulo. Hoje eu entendo, porque eu já cheguei em clubes que o auxiliar... Já passei em clubes que o auxiliar da casa me ajudou demais. São meus amigos, até hoje frequentam a minha casa e eu frequento a casa deles. O Atlético me abraçou de uma forma incrível. Mas eu também já fui em clube que já teve gente da comissão técnica que te... Que é o seu lugar. E o telefone toca depois das 11h do presidente lá e eles fazem o que tem que fazer. Não sei se o São Paulo já passou por algum problema, sim. Mas no Santos ele blindou todo mundo. No Atlético ele chegou assim. Depois que começou a vir os resultados, ele ficou mais maleável. Depois o Lucas participou, o Éder participou. Depois eles ficaram amigos e tudo começou a fluir normalmente. Mas no início ele estava bem desconfiado. E me assusta até o Lucas, assim. Eu sabia do Éder. Não, o que me assusta é você permitir isso. Sim. Eu sou crítico disso. Você contrata um cara, o cara chega, não conhece o CT, não conhece ninguém, maltrata, escanteia todo mundo e vai falar, peraí, tu não é o dono do time. Deram poder demais. Isso aqui é a nossa comissão. Pode ficar aí, cara. Tá louco? Tinha uma regra, por exemplo, da coletiva. Toda sexta-feira tinha entrevista coletiva. Uma regra do clube. Ele chegou e mudou a regra do clube. Falou, não mudou mais entrevista. Falei, pô, mas quem é o patrão aqui? Pois é. Aí vai um brasileiro fazer isso. Na Argentina. Não tô nem falando aqui. Não treina, cara. Nem treina, cara. Na hierarquia ele começou a tomar o posto mais alto do clube, praticamente, pelas decisões dele. Quantas vezes vocês viram eu pedir contratação? Nenhuma. Nenhuma. Quantas vezes eu fui reclamar de salário ou algum jogador reclamou de salário na nossa época? Nenhuma vez. Eu e os capitães, no vestiário, falaram, segura, gente, não precisa falar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ele perdia um jogo, dia seguinte tinha que chegar a ser jogador, cara. A culpa era de jogador, é o que eu te falo. Ah, o Rodrigo faz o trabalho que eles fazem com esses jogadores? Não sei. Se eu vou conseguir repetir sucesso. Agora, de repente, se ele pega o meu elenco, no meu momento, eu duvido que ele faça alguma coisa. Ou faz, ou fez melhor do que eu fiz. São Paulo e o Conde Santo no ataque, Bolt e Giovanni Armona, eu não ia. Pô, eu estava assistindo um jogo aí que estava jogando o Hulk e Keno. Foi até o do Cuca. Aí substituiu, entrou o Sacha e o Vargas. Queria estar ali, né? Eu adoro o Cuca, cara. O Cuca merece um cara sensacional, espetacular. Você assiste o jogo bem atrás do banco dele, ali no Brasileiros 2021, né? Sim. Precisa xingar também? Você resenhou com ele algum dia, algum dia? Não, o Cuca foi de jogar contra e na CBF. Mas vocês têm amigos em comum, você não teve resenha com ele nesse tempo? Bastante. E quando eu joguei aqui com ele no São Paulo, ele falou muito do quanto ele gostava do Atlético. Deu algumas dicas em relação aos adversários e tal. O Cuca é um cara iluminado. Ele já te falava de um desejo de que você cai lá e eu vou tomar o teu lugar. Não, não, não. Porque eu acho que na época ele estava mais ou menos... Eu acho que ele também recebeu o convite para vir. Na época que eu estava. Mas eu acho que ele estava no São Paulo. E tinha um problema de um dinheiro, de uma premiação. Ele fala que abriu mão de uma premiação. O Lázaro falou que não. Quando ele foi para a China, ele abriu mão desse valor. Existiam uns poréns para serem resolvidos. Eu acho que foi. Mas na minha época eu acho que foi Jesus que recebeu o convite. Foi o Osório. Jesus chegou a estar no Independência. Foi no dia. Elogiou o time ainda. Elogiou o Galo? Elogiou a forma de jogar do Galo. Mas ainda se queixou que era muito antigo o time. Antigo não. A idade era alta. O Osório também. Acho que o CN. Acho não o CN. Tiago Nunes. Teve bastante convite de treinador. Teve mais de estrangeiro. Mas no momento acabou não vindo ninguém não. O que assustava todo mundo era o triturador de técnicos. É o Galo triturador de técnicos. É, mas depois o Galo passou a pagar bem. Aí mudou. Não é tritura mais ninguém não. Porque contrata bem. Tem elenco bom. Paga em dia. Todo mundo quer vir se triturado aqui agora. Deixa eu ler um pouquinho dos recados aqui. Deixa eu achar a mensagem do João. Primeiro eu tenho um recado do Giovanni Xavier. Que fala aqui. Qual esquema você usaria hoje se você estivesse no cargo? Giovanni Xavier. Aproveitar para você fazer um raio-x desse time atual do Atlético. Você falou do Jair. Que para mim é fantástico. O pessoal ficou bravo comigo. Porque no dia do João Leite aqui. Eu falei que é o Cerezo em HD. Porque o cara é camisa simples. Até o bigode. O cara é igual você falou. Joga de frente. Recebe de costas. Mas o cara arma o Jair com a bola. Ele arma o time em várias situações. Compete lá em cima. Pisa na área. Com a área ele vai. Pisa na área. Então eu acho. Fico impressionado. Você sofreu muito com as lesões dele. Tanto que contra o Colom. Ele tenta entrar em campo. Acho que ele sai do Mineirão. Primeiro tempo ele fez. Isso. Primeiro tempo ele fez. São no intervalo. Mas o raio-x desse atlético atual. Nessa transição entre Cuca e Antônio. O legal do elenco de hoje. É que tem reposição para todas as peças. A altura. E já está todo mundo falando a mesma língua. Eles estão jogando num automático tão grande. Que faz com que desperte esse interesse. Todo mundo. Galo, Galo vai jogar. Vou assistir. Porque está bonito de ver. Eu acho que o Cuca conseguiu. Vamos falar do Luquinha. Que já iniciou o Campeonato Mineiro. 100% de aproveitamento. O Lucas já vinha fazendo um bom trabalho. Ele que sucedeu no caso Sampaoli. Até a chegada do Cuca. E o Cuca veio. Ajeitou mais ainda. Chegaram algumas peças melhores. O Diego também contribuiu bastante. Eu acho que é um cara que segurava muito bem a bola. Quer queira, quer não queira. O adversário passa a respeitar muito mais. Você vê que os nossos zagueiros têm liberdade de jogar. Porque os atacantes não pressionam. Porque sabe que está jogando contra o Atlético Mineiro. Se chegar no pé do 1x1 do atacante pode resolver. Então você tem essa mobilidade do Nacho. Não guarda muita posição. Mas ele sempre está no espaço vazio para receber essa bola sem marcador. Que é um cara que evita choque. Seria titular no seu time, o Nacho? Hoje, com o momento do Vargas, não. Mas com a construção do Jair. Que sempre entra em linha de passe dos zagueiros. Para deixar essa bola redonda. Eu acho que o Ademir tem que firmar ali como titular aberto pela direita. Eu acho que o Keno pela esquerda. Olha eu dando meus pitacos aqui. E gostaria da mesma forma que a gente via Diego Costa e Huck. Vargas e Huck ali. E Alan e Jair ali por dentro. De repente. Eu acho que seria um time muito bom. Uma qualidade técnica muito grande. Uma velocidade e habilidade pelos lados enorme. E a gente não sabe como fica a situação do Alonso. Sete estrangeiros. Vou julgar essa na sua mão então. Oito com o Pavon. Mas como o Pavon não está aqui. Não vou contá-lo agora. Espera aí que eu tenho essa anotação no meu grupo de rascunho aqui. Do Terol do Esporte. Meu bloquinho. É um time muito bom. E você tem o Arana. Você tem o Dodô. Você tem o Mariana. Você tem o Guga. Cara. Eu queria voltar um pouquinho no Nath. Você falou aí que ele não seria titular. Ele vem realmente em queda técnica. A gente viu no clássico que falta talvez uma imposição física maior para ele. Que não é o forte dele. Nunca foi. Mas você via que em lances que ele não conseguia realmente chegar na bola. Aquela corrida ali um pouco travada. Não sei se falta de fôlego. Não sei se falta de preparo físico por causa da Covid também. Ou talvez não conseguiu reaprumar o corpo depois da lesão que ele teve no ano passado. Você tendo no seu elenco um cara tão técnico quanto ele. Um cara muito bom de bola. Mas que não está num momento bom. Como trabalhar isso? Você põe esse cara no banco. Pode desmotivar. Você chega e chama ele para conversa. O que fazer? Olha. Tu tem que conhecer muito. Traçar o perfil psicológico do jogador. Tem jogador que por mais que você seja o máximo de transparência. Aparente. De honesto possível. Tu vai tirar ele do time. E de repente ele acha que tu está tirando. Porque tu não vai com a cara dele. Tu vai com a cara do outro. Existe isso no futebol. Demais cara. A vaidade é absurda. No meu caso. Hoje evoluiu muito o futebol. Então a gente tem a fisiologia. Que eles estão correndo com o GPS. Tem análise de desempenho. Que está filmando as jogadas. Então quando você vai tirar um jogador de sua grandeza. De repente. Você precisa explicar o que está saindo. E explicar quem está entrando também. O porquê. Muitas das vezes o treinador fala. Pô. Eu não te explico quando eu te ponho para jogar. Porque eu tenho que te explicar para te tirar. Mas para você manter a campanha da boa vizinhança. Você senta aqui. Você mostra o que ele está correndo. O número de distância percorrida. Acelerações para o jogo. Aceleração e desaceleração. Por que está baixo. Por que está alto. A média é essa. Você está baixo. Vamos tirar para condicionar. Estou pedindo para você cumprir essa função. Vamos trazer para análise. Táticas e técnica. Com imagens. Porque você não está entrando em linha de passe. Porque você não está fechando linha de passe. Porque você não está participando aqui. É nesse setor que tem que construir. Onde é que você está dando opção. Ao invés de estar aqui. Estou te pedindo isso. Então você tem que trazer imagem e fatos. Para ele entender. O porquê você está tendo essa opção. De fazer esse tipo de troca. Cara. Que resposta. Acho que foi uma das melhores respostas. Que eu já tive de um entrevistado. Da minha carreira de jornalista. Sério. Porque você explicou. Você que eu falei. Claro. A gente quer burro entender. Eu falo isso sempre. É muito legal. Quando o cara responde. E eu que sou burro. Entendo. A gente só sabe ler as figuras. Não tem muita. Vai João. E Rodrigo. Você falou que o elenco do Galo. Tem peça para todo mundo. Você acha. Quem que é o substituto do Nath. Por exemplo. No jogo do Cruzeiro. Ele estava abaixo. Quem que poderia. Cara. Ali. Os aurates estão machucados. Sim. É questão de sistema. Aí você pode alterar o sistema. Quando você não tem uma peça. Mais ou menos. Mais ou menos. Característica. Você pode improvisar ali. O Caleb. E tentar fazer alguma. Alguma forma com ele. Entendeu. Mas no meu caso. Eu optaria por duas linhas de 4 e 2. Uma linha de 4. A defensiva. A outra linha de 4. Composta. Com Ken, Alan, Jair e Ademir. E os dois na frente. Hulk e Vargas. Aí você não precisaria. O Zaratio voltando. O Zaratio voltando. Então. Já é outra situação. O Zaratio com o Cuca estava jogando aberto pela direita. Então. Aí você pode pensar no Jair. Você pode trazer para um 4, 1, 4, 1. Para um 4, 3, 3. Aí tu vai ver quem vai estar produzindo mais. O melhor momento. Porque de repente o Zaratio volta. Aí não volta o Zaratio que saiu. Então. A gente tem que ver como que ele. No meu caso. Teria que ver como que ele ia voltar. Aos poucos. Para também não estourar. E não perder ele na quantidade. Eu acho que o Vargas está no ritmo mais de explosão. De contra-ataque para esse time. De armação. De finalização. Eu acho que no meu comentário de pós-jogo. Eu falei que esclareia o Vargas também nessa vaga. É que os dois. Tanto ele quanto o Hulk. Eu vejo que eles têm uma mobilidade muito grande. E uma facilidade de sair da área. Para receber essa bola. O próprio Sacha tem também. E também. O Sacha é inteligentíssimo. É outro jogador que seria o décimo segundo. Então são jogadores que tem esse tipo de mobilidade. Às vezes não está nem no meio aflutuando ali. Porque eles estão entrando toda hora ali. Para receber essa bola. Cravando falta. Enquanto um busca. Um zagueiro está acompanhando eles. O outro infiltra para trás. Então são caras. Eles são muito inteligentes. Se conhecem no olhar. Eles conhecem no olhar. E eu vejo o Ademir entrando de fora para dentro. Aquela qualidade da canhotinha dele. O um para um do Canon. Eu acho que não tem ninguém hoje no Brasil. É difícil de pegar. Igual. É um time muito difícil. Os motoristas de aplicativo falando que eu sou baba-ovo do Ademir. E eu disse. Não, não, cara. O Ademir. Eu conheço ele desde a terceira divisão do Patrocinense. Eu estava na ORT e eu já vi ele com as canelinhas finas dele. Uma alegria do caramba. E o trabalho que ele veio fazer. O primeiro de adaptação do América não apareceu tanto. Mas foi ganhando a confiança. Fizeram um bom trabalho no América. Ganhou mais de seis quilos de massa. Olha só, hein. Ganhou seis quilos de massa. Olha como que ele era. E é um cara que tem muito a crescer, cara. Ainda agora, com uma estrutura maior do Atlético. Pô, é um cara que vai dar muita alegria para essa torcida. E muito retorno financeiro, eu acredito, lá na frente. A gente vê o Rafinha hoje titulado da seleção. Quem conhecia, Rafinha? Passou no Havaí lá, 300 mil anos atrás. Ninguém conhecia. Rodou nos times Michuruka lá fora do país. Que hoje, quem trabalha fora do país está muito valorizado. Volta para o Brasil, assume clube grande. Está num time que está lutando para não cair na Inglaterra, é titulado da seleção brasileira. Quem garante que daqui a manhã o Ademir não pode pegar na seleção? Sei que vai ter que comer muito arroz e feijão ainda. Literalmente. Professor, deixa eu emendar mais uma aqui, falando individualmente sobre atletas. O futebol tem o tal do encaixe. Às vezes o jogador vai bem em um clube com um técnico, com um esquema de jogo e o contrário nem sempre acontece. Você teve no seu elenco o Terence, que no Galo foi testado em várias posições, eu lembro. Não rendeu e está muito bem no Atlético Paranaense. Como é que você avalia a passagem dele? Por que você acha que não virou naquele momento? Foi adaptação? Acredito que seja adaptação. Ele era um cara muito tímido, bem reservado, falava muito pouco, querido pelo grupo. Até eu cheguei a colocar ele em alguns jogos, principalmente no início. Só que a gente faltava dar um choque nele, para ele dar uma animada. E, assim, sai de um clube pequeno do Uruguai. Muitos não conhecem como é que são as competições nacionais no Uruguai. Teve jogador, teve gringo que chegou no Brasil e olhou para a nossa academia e falou Pô, nunca vi uma das... O cara vem do Penharol, um exemplo. O maior time do Uruguai, não tem academia. Então, é um choque de realidade. Então, ele precisou conhecer o atlético, ver o nível de competitividade dentro do treinamento, para ver o nível de... Às vezes, o jogador se auto-escala, o que ele está produzindo, ele sabe que ele vai ser titular. O cara sabe que está baixo, ele tem que ficar quieto, aguardar a sua oportunidade. Voltou, foi bem, aí retornou para um time. E está um pouquinho mais confiante. Sim. Voltando ao time atual, eu queria falar que vocês observaram o Alan lá em 2019. Falaram, pô, esse menino aqui é bacana e tal. E ele é muito... Depois que ele segurou esse gênio dele, explosivo, ele evoluiu muito mais. E eu chamo sempre de pilar do time do Atlético. Para mim, o Alan, com o Atlético com a bola, começa nos pés dele ali, a construção de jogada, a qualidade de passe dele, defensivamente, segurou uma bronca no clássico. Agora que o Arana parou de voltar da linha do meio campo, ele teve que ser fechar por dentro e fazer lateral também. Eu queria que você falasse especificamente se o Alan está pronto hoje para uma seleção brasileira. Que eu não vou nem falar sobre a qualidade dele para o time do Galo. Olha, o Alan, ele é um cara que não tem medo de jogar, né? O jogo do Fluminense, na verdade, o que nos chamou a atenção não foi nem só essa intuição que ele tem, essa disposição que ele tem para marcar. E sim para receber a bola marcada de costa com o atacante nas costas. Ele tem uma personalidade muito forte e ele quer jogo. E a gente notava que às vezes ele passava a bola, dava o passe, passava da linha da bola, pedia a bola e quando o cara não dava, ele brigava. Por que não deu e meia? Então, tu fica assim, pô cara, esse cara gosta de jogo, esse cara tem perfil para estar com a gente. E isso que nos chamou a atenção. Eu acredito que a seleção brasileira, ela vem num nível assim, eles optam por jogadores que já estão disputando as principais ligas lá fora do país, que o nível de competitividade é maior. Fábio Casimiro. Isso. Um está no Lívaro disputando as principais competições. Tem o Casimiro, já tem uma leitura com o treinador, com o Tite, já conhece a forma, a ideia de jogo. Quando for marcar os adversários na Copa do Mundo, já está um pouco mais adaptado. Que Copa do Mundo, principalmente, só as equipes europeias são as que podem trazer perigo para a gente aqui. Então, a confiança, acredito eu que seja essa. Mas eu vejo que ele tem condições. Tem que aguardar o seu momento, como o Jair também tem o seu momento. Eu também sou amigo do Clebinho, auxiliar do Cleber Xavier, auxiliar do Tite. Acabou o nosso jogo 3x1 contra o Laikeda, lá na Altitude, na Colômbia. O Jair fez um baita jogo. Eu cheguei a mandar mensagem, a ligar para o Clebinho. Cara, passa a acompanhar o Jair, cara. Sei que não é para hoje. A seleção são coisas que você tem que ir acompanhando, dois, três anos e tal. E parece que o Jair é sempre observado. É que os dois estão muito bem lá, Casimiro e Fabinho. Mas na falta de um, sempre tem a pré-lista. Alguns atletas ficam na pré-lista, com certeza. O Alain já deve estar sendo observado mesmo, porque também já teve experiência lá fora. Ele evoluiu demais em vários aspectos. O futebol dele melhorou demais. Com o Sampaolo, ele não estava bem. O Cuca recuperou o bom futebol dele. E na parte disciplinar também, porque ele parecia muito pilhado em alguns jogos. Tomava muito cartão, era muito expulso. Ia brigar com o jogador, tomava cartão bobo. Parecia que ele estava confundindo um pouco a questão da vontade, de fome de bola, com, às vezes, ficar muito puto e até prejudicar o time. E essa química que ele tem com o Arana, que é muito... Essa leitura que ele tem. Ele sabe quando o Arana vai por dentro e se torna um 10. Que nem para mim, com o Sampaolo, o Arana era um 10. E quando ele vai aberto, quando ele vai fazer o overlap, ele passando por trás do Cannon para fazer ultrapassagem como um 11, o Alain tem essa leitura de estar sempre cobrindo aquele setor. Tem velocidade. O Alonso também se entendia muito, por isso acho que o Godinho teve essa dificuldade de entender como que é a mecânica dos dois ali. Isso, tanto é que o último jogo foi o Nathan, que jogou ali pela esquerda. Então, isso é tempo. Isso vai tempo para ajustar. O Sampaolo teve 10 semanas cheias de treinamento na pandemia para conseguir implantar. Eu estive acompanhando alguns treinos na Inglaterra e conversando com o Edu Gaspar, que é o diretor do Arsenal. E ele tem os mesmos problemas que tem aqui os clubes no Brasil no dia a dia. Até para a contratação, reformular elenco. E ele ainda chegou e falou para a gente, não, pô. Daqui umas duas, três janelas a gente consegue acertar o time. Então, olha como na Europa eles enxergam. Eles estão mapeando os jogadores. Eles sabem que os contratos vão acabar daqui a um, dois anos. Tanto de quem eles querem contratar, de quanto eles querem, de repente, não utilizar mais. Até o primeiro jogo que eu fui assistir foi contra o Sheffield United. Um a um. O time tinha acabado de subir da segunda divisão. E o Arsenal que empatou no finalzinho. E o combinado era de, no final do jogo, eu encontrar o Edu. E eu estava assistindo o jogo com o Silvestre. Lembra que jogou na Seleção da França? Aí, terminou o jogo um a um. E eu coçando a cabeça, brasileiro, né? Puta, empatou. O cara nem vou lá, né? O cara deve estar puto da vida, né? Falei assim, aí, vamos lá, o Edu está chamando. Falei, tá, que eu vou lá. O cara empatou o jogo aí, velho. O que eu vou falar para o Edu? Para, o Edu só tem oito meses de casa. Vai arrumar isso aí daqui a pouco, daqui a uns dois anos. Só oito meses. Isso no Brasil. Imagina tu chegar no Brasil e tu falar que tu vai ajustar teu time daqui a duas janelas. Tá, cara. O Brasil é imediatismo. O treinador tem que fazer gol, o treinador tem que defender gol. O Atlético de 2019. Eu fui terminar, fui iniciar a minha licença pró. Teve uma aula com três analistas dos principais clubes lá. Que fizeram um estudo do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, os meus 25 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi o time que teve a maior média de finalização por jogo. E quando eu vi aqui meu nome lá em primeiro, eu falei, cara, não acredito, está errado isso aí, cara. Estava o do Jesus em segundo com 14. Estava o do São Paulo em terceiro e tal, e assim vai. Então, desde 2013, não tinha uma média tão alta de finalizações. Só que a gente tinha que fazer 15 finalizações para fazer um gol. O time do Jesus tinha uma média de 14 finalizações para fazer quase três. Isso é duro, né? Isso é foda, porque você está criando. Ou seja, a gente constrói. A gente cria. Eu saí do Confiança esse ano. Hoje tem uma plataforma de estudo da Scout que se chama XG. É a expectativa de pontos. É o time que mais cria chances claras e que menos dá oportunidade ao adversário. A gente era líder da competição. E o segundo time que mais criava no Brasil. Só perdeu do Flamengo. Mas se você não tem as peças para empurrar ali dentro da casinha, o treinador não... Inclusive, acho que o Cruzeiro não ganhou o Clássico por isso. O Galo deu três oportunidades de contra-ataque ali para o Cruzeiro e faltou material humano. Faltou peça para concluir o jogo ali, cara. O Galo também teve várias oportunidades. É, nos três primeiros minutos. Mas no segundo tempo ali eu falei, nossa, agora vai. O contra-ataque do Cruzeiro. Cara, falta o material humano. A bola pipoca vai para a lateral. O cara finaliza lá na bandeirinha. Chuta na arquibancada. Mas é, e é treinado. Mas o Pesolano acho que deu informação que leu certinho o time do Atlético ali. É, cara, é... Ali é difícil, cara. Às vezes o cara vem de fora, não tem noção da dimensão do Clássico. Do momento. Eu achei que o resultado poderia ser maior pelo momento que o Atlético vem vivendo. Os últimos cinco campeonatos, quatro títulos. Sim. O Cruzeiro acabou de montar o time praticamente. Reformulou quase praticamente todo. Então, mas eu acho que nas finais o Atlético entra com um pouco mais de atenção nesse tipo de jogo. Foi meu comentário hoje. Eu acho que faltou foco. É. Acho que tem causado relaxamento. Eu vou resolver a hora que eu quiser. Isso. Às vezes pode ser tarde demais, né? É. Tô confiante demais. Hã? Pelo menos tá resolvido. É. Mas eu achei que tava... Falar em clássico, o que é esse negócio aqui? O presente que eu trouxe pra você do Timor. Não, eu tô querendo que esse negócio de mineiro, falar esse negócio aqui. É estranho. É estranho aqui. A camisa, posso abrir? Pode, vai. Não, só investir ela no plástico. É o clássico atual. Rodrigo, a gente tava comentando. Sobre o Cruzeiro. Aqui no Atlético, o jogo de volta da Copa do Brasil, você ganhou de 2x0. Pegou pelo Brasileiro 2x0 de novo. Gol do Natan, pescador. Foi, no segundo tempo. Natan fez um trabalho legal com ele também. Fez dois golatos, um contra o Flamengo, um contra o Palmeiras. Engraçado a história do Natan, é engraçado. Quero que você conte então sobre o Natan. Mas sobre o Cruzeiro, você ganhou treinando também o Confiança na primeira rodada, né? Da Série B ano passado. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, ó. Camisa do Confiança. Obrigado pelo presente. Valeu demais. Guardarei com muito carinho. Essa daí era do... Do Daniel. Daniel Zimpenha? Do Penha. Penha tá na Austrália. Tá na Austrália. Foi bem lá? Foi muito bem. Por isso que foi pra Austrália. Ele tinha muita expectativa nele aqui no Galo, né? Por isso que foi pra Austrália. Ele rodou bem. Ele foi pra Bahia, foi pro Corinthians. CRB. CRB. Sampaio. Sampaio ficou até pouco tempo. A maior sequência foi comigo. Confiança e vai pro Melbourne. Foi por empréstimo pago. O menino tá bem e é o líder de assistência do Campeonato Austrália. Acho que volta em junho. Já tem algumas sondagens aí de alguns outros clubes lá. Jogador, tem alguns que demoram, Maturam, um pouco a enclarcar e encaixar, né, cara? Porque o Daniel Zim, acho que ele lesionou... É isso. Acho que o Daniel Zim sobe da base e tem uma lesão no momento... Teve um cruzado. Eu acho que era um dos jogadores que mais eu via na base, que ia bem lá em cima, cara. A personalidade, a intensidade muito alta dele. Só que no momento não dava, né? Ele veio de uma lesão. O Atlético é um time que tem uma cobrança muito grande de títulos. Uma cobrança grande da torcida, da imprensa. E de repente o menino entra no Vai Bem e se assusta. Ele não consegue mais ter a mesma confiança. Tem que aguardar um pouco pra ele ter um pouquinho mais. No Santos, se você perder, mas tu perder com o moleque, tu é aplaudido. Se tu perder o jogo com o nego velho e deixar os moleques no banco no corpo pra jogar, é diferente. É um clube formador. A torcida tá preparada pra isso. A imprensa pede isso. E aqui o Atlético parece ser um clube comprador. Contrata muito jogador. Principalmente, né, já jogadores renomados e tudo mais. Mas, agora que já vieram vários títulos, pode mudar um pouquinho isso daí. Pela necessidade de títulos que vinha tendo. Então, acho que agora dá pra surgir com um pouco mais de calma um menino da base aí. Hoje, o Caleb tá aí treinando forte. O Mendes, goleiro, tá vindo aí aos pouquinhos. Mas é melhor, então, fazer o que fez com o Mendes na Série B, o Vitor Mendes, que é o zagueiro, foi pro Boa, Figueirense, Juventude. O Castilho vai pra Série B. O Castilho foi confiança ou CSA? Confiança. Confiança. E de lá foi pro Juventude. Você pegou o Castilho lá, não, né? Não, já tava no Juventude. Já tava no Juventude. Já tava no Juventude. É a melhor maneira hoje pro Atlético de dar essa maturação? Porque tem jogadores que não matura. Ou você faz um 23 muito forte e põe pra jogar o Mineiro, pro profissional ter uma pré-temporada um pouco maior. Esses caras tão fazendo quase 80 jogos por ano, cara. Isso é um absurdo. Não fica caro você montar o Sub-23, uma nova comissão, um novo elenco? Cara, eu, mais ou menos, tu não vai pôr uns meninos de 23 anos. Mas tu vai pôr aqueles moleque que despontaram de 17 e 18, mas não tiveram oportunidade. Hoje, qual atacante da base que vai pôr um Hulk no banco? Isso que eu tava pensando aqui. Vai pôr um Vargas no banco? O Savinha ia jogar aí como? Um exemplo. Como é que esses caras vão jogar? O próprio Vitor Mendes, o Castilho? É difícil, cara. É muito difícil. Então, na Europa eles usam muito isso, né? O Under 21, no caso, até 21. Ele segura ali, disputa um mineiro, disputa um brasileiro. A gente não pode pensar em gastos, a gente tem que pensar em investimento. O André Figueiredo deu uma entrevista pra Web Rádio Galo uma vez, que ele foi muito criticado por uma frase, falar que base não revela jogador. Eu concordo com ele que a base não revela, a base forma o jogador e entrega pro time de cima. Se o treinador do time de cima não colocar esses caras pra jogar, esses caras nunca vão ser revelados. Como é que faz com os jogadores desse, por exemplo, formados na base do Galo, se o time tá cheio de estrela, cheio de jogador de seleção, cheio de gringo, quando é que esses caras vão ter oportunidade de jogar? Sabe o que eu acho ruim e que eu não entendo na base aqui do futebol brasileiro? Que muitos clubes na base, eles estão preocupados em formar pra vender o jogador. Dificilmente tu pega uma base e fala assim, não, você vai ser formado pra jogar no profissional. como o Barcelona fez o esquema de jogo do profissional desde lá da base. Então, chegou a quase ser um time titular todinho formado no próprio Barcelona. Porque os caras querem ganhar todos os títulos na base, já começa a pressão, aí os treinadores ficam baseados na parte tática, em jogadores que tem que cobrir a função, e às vezes esquece de um cara saber finalizar de direita, saber finalizar de esquerda, cabecear uma bola. Hoje em dia, tu não acha um cobrador de falta no treino, não acha um cabeceador no treino, porque eles estão preocupados em ganhar jogo, em jogar e não tá preocupado em formar o jogador. Ó, você vai ser bem profissional, cara. Você vai ter que dominar com a perna direita, sai com a esquerda. Não domina com a direita, sai com a direita. O treinador analisa isso. Cara, você não pode dominar a bola de costas pra onde tu quer ir. Você não pode dominar a bola, girar com ela pra ir pra lá. Não, você já tem que tá com o corpo perfilado. Dominou de direita, já sai de esquerda. Então, esses detalhezinhos que você precisa ser muito chato, muito taxativo, repetição, dar liberdade pro jogador florescer o que ele mais tem. Eu já vi treinador que o menino pedalava e ele... Pô, para de pedalar aí, mano. Então, tu já tá podando um dom que o menino não tem. Tu já tá criando um medo, uma insegurança. Pô, se eu errar, o treinador vai me tirar. Então, eu acho que até o sub-15, eu acho que você tem que dar muito fundamento e deixar eles livres. A partir do 15, vamos começar a falar um pouco de tática, porque lá você vai ter que entender. Mas no 17, tu já tem que saber finalizar de direita, finalizar de esquerda. Já tem que saber cabecear ofensivamente, defensivamente. Ter tempo de bola, matar uma bola no peito. Sabe o que vai fazer. E se o cara não aprendeu esse fundamento na base? Se no profissional eles não tem tempo, a fisiologia não deixa treinar isso, como é que faz? Não tem tempo. Não tem tempo porque ele tem que pôr quem tá melhor, cara. Os caras da antiga falam que treinavam não sei quantas faltas. Isso. Se ele não tiver melhor, ele vai cair. Ah, peraí que eu vou pôr esse. Não, tá bom. Tu sai, vai vir o outro, vai tomar teu lugar. Então, tem que maturar os meninos lá embaixo, cara. Se tiver que emprestar, empresta. Mas, eu acho que tiraram muito os ex-jogadores, os mais experientes, tem um olho clínico bom, que sabe dar uns toques. Eu já cheguei na base. Hey, vem aqui. Terminou? Pode pegar os atacantes lá. Pode fazer o fundamento que você quiser. Tá lá pra isso, né? Aí chega o professor gringo lá e afasta o cara. Tem jogador que eu peguei e subiu do profissional. E ele, pessoal, amanhã eu vou casar, vou pegar não sei o que aqui, foto aqui com a minha. Aí, não, ele foi. Aí, quando voltou aqui, foto do meu casamento e tal. Pô, legal, parabéns, cara. Você tem que agradecer Charles Miller, hein, cara. Senão tu não ia casar, não. Quem é Charles Miller? Aí não dá, né? O cara tá casando, o cara tá tendo uma vida e não sabe o que é Charles Miller. Tem cara que ali, automaticamente, não vai conhecer o rei. Não sabe a história do rei, do Marx, quando tava lá na época. Então, é celular, rede social e esquece de buscar história, de buscar inspirações. Deixa que aproveitar um. Sim, aí lá tá o Baiano tá lá, ajuda bastante. Tá o Hernan, que figura, cara. Eu falo com ele direto, cara. Cara, que eu tenho saudade pra caramba também. O Everton tá lá. Tem um grupo bom aí, de gata lá. Mas também tem que dar liberdade pra esses caras tá atuando ali sempre no ouvido desses jogadores, cara. Porque tem muito treinador com o computador na mão e esquece do principal, do jogador tratar bem a bola. Muitos estão preocupados em pegar o jogador grande e forte, com força e velocidade e com raciocínio desse tamanho. Você conhece o que veio agora, o Sub-20, do Atlético Paranaense? Porque o Valadares, eu gostava até dele. Não conheço, cara. Também não conheci, não tinha referência dele, não. Não conheço. Houve até uma especulação do Mancini. O Mancini no 20 aí? É, não. Foi noticiado, né? Eu tenho uma especulação, rodando na internet, sobre a possibilidade. Fala Galo tinha postado. E ele falou aqui, sentado nessa mesma cadeira, sobre o sonho dele de um dia ter um trabalho no Atlético. Confiança não. O RT me pediu um treinador, uma indicação do treinador. Eu cheguei a indicar o Mancini, mas eu acho que acabaram não entrando em acordo aí. O próprio Mancini falou do trabalho da base. Ele ficou explicando como é que tem que trabalhar com menino na base e tudo mais. Uma explicação muito legal do Mancini. Eu vi o Canella falando sobre isso também em uma entrevista para a Inconfidência. Há muito tempo atrás eu gostei bastante dele falando da formação, de que os jogadores não têm mais hoje em dia aquele molejo que se tinha na nossa época, porque já não tem na formação da pessoa mesmo. A brincadeira de rua que vai dar uma velocidade, uma agilidade. A galera já cresce mais podada, mais no computador, no iPad, no tablet. Então, assim, não se forma a pessoa com agilidade necessária para poder trabalhar no esporte ou jogar em alto rendimento. E isso já vai diminuindo aquela habilidade do cara não poder pedalar e o jogador vai ficando cada vez mais cintura dura. Ficam tanto com as máquinas que estão virando robozinhos. Exatamente. O futebol de rua acabou. O futebol de vários está acabando. Está acabando os campos. Pelo menos onde eu morava, hoje não tem mais. Na minha época, a gente jogava bem. Futsal, estamos explorando um pouco. Os gênios da bola saíram do futsal. Eu mudei de assunto. Você falou de falta de conhecimento histórico e desses caras que fazem parte da história do clube que estão lá dentro. Eu lembrei do episódio do Guga, lá do Morde às Costas. Eu fiquei pensando. Falei, pô, o cara vacilou, é lógico. Mas será que quando esse cara chegou aqui no Galo, novo, será que alguém explicou para ele o que é o Clube Atlético Mineiro, que existe uma rivalidade, a história do clube, quem são os ídolos, quem passou, quem construiu esses 114 anos de história? Tem isso dentro dos clubes? Você acha que precisava ter ou falta? Tem alguns jogadores que antes de ir, estuda. Estuda tudo. Vai muito de perfil de atleta. E quando chega, ele já se alia aos próprios atletas que já fizeram história dentro do clube. Mas se o cara não tivesse iniciativa, o clube não faz isso. Vou citar o Vina que trabalha isso muito bem. O Vina, ele sabia ganhar o torcedor quando ele chegava. Porque aí ele já tinha uma calma para trabalhar. Não só jogador, como treinador, cara. O Roger, quando foi para o Palmeiras, ele saía da aula correndo para assistir os últimos 20 jogos do Palmeiras, estudar Palmeiras, para na coletiva, ele brincava, falava, vou lá me manchar de verde para estar muito bem informado, vou lá estudar academia, academia Palmeiras. Então, ele sempre foi um cara muito inteligente que também... Da mesma forma que busca informação para contratar a gente, a gente também tem que buscar informação para dar onde a gente vai. Eu estou com outra engatilhada aqui, posso? Pode, não. A gente falou de base. O Galo teve uma certa confusão em como administrar a categoria de base. Entra diretor, sai diretor, aí cria o time de transição e acaba o time de transição. Isso também contribui para não formar atletas na quantidade e na qualidade que a gente acha que seria positivo. Se você fosse presidente hoje, o que você faria na base do Galo para melhorar em ações pontuais e objetivas? Se fosse dono da caneta. Não, e o pior é que hoje eu não estou lá, eu não sei como é que está, mas da minha época eu acredito que já estava numa evolução. Quando eu cheguei o próprio Marx falou, a gente já está reformulando, melhorando algumas coisas e tudo é um processo para esse crescimento. Mas era isso, investir mais pesado, ter mais captadores, algumas metas dentro da captação. O nosso atlético acredito que faz isso, acompanha as principais competições pelo Brasil e fora, mas é sempre difícil competir porque muita gente vê base como gasto e não como investimento. Então é muito difícil, tem que ter esse tipo de visão. O teto eu já avisei, em relação a esse tipo de cobrança de formação, de formar o atleta com um fundamento, não é formar por formar, e prepará-los para servir ao profissional. Se do profissional ele vai ser vendido ou não, paciência. Agora, formar só para ser campeão, eu conheço um monte de campeão estadual aqui, que não virou nem jogador profissional, só que na época ele era maior e competia mais, porque impunha mais respeito aos adversários e não virou jogador, não se tornou jogador, mas ganhou tudo na base. E o que não era nada, acabou chegando e conquistando sucesso no futebol. Então, eu acho que era mais isso, a forma de fazer com que os jogadores aprendessem a ter um domínio melhor pelo jogo, entender o jogo, não é só entrar para jogar bola, como ganhar o jogo, como vencer o jogo, e dar um pouco mais de liberdade para os jogadores para não ficarem tão mecanizados, aquele jogo burocrático, chato, como muitas das vezes a gente enxaga. Deixa eu ler alguns recados aqui. Obrigado a Tati Oliveira, que é sócia aqui do canal. Ela falou que o Galo Doido foi suspenso por corrida intimidadora na hora do gol do Cruzeiro. O que acharam dessa palhaçada da Federação Mineira? Foi mesmo? Foi, tá proibido de entrar em campo contra a Caldense. Caramba, deram balão no Galo Doido. É, o Galo Doido tem feito muito evento com ele, obrigado, Galo Doido. Falei com ele que eu ouvi mais o Galo Doido esse ano que... Ele é afogado. A minha família, é. Deu um beijo na boca da minha mulher. De máscara ou sem? Não, foi de máscara. Bica, bicudo. Senão ele não estaria correndo nesse último jogo. Nesse jogo aí, os caras do Cruzeiro foram direto para a torcida do Galê. Foi peitando e tal. Foi, vai ser que eu. Teve uns que zoaram e tal. Uns cinco minutos depois disso, doido, só dá o Galo Doido correndo com bandeira e tudo escondendo lá. Não fosse mais, gente. O que que deu aí? É, figuraça o Galo Doido. Eu lembro de uma entrevista do Calil quando foi suspenso. O Galo Doido vai ter que fazer a mesma coisa, vai ser impedido de fazer a mesma coisa. Que ele fala assim, gol, assistência, não vai poder dar nenhum gol nem assistência contra a Caldense. Mas tá bom, na hora certa ele volta. Obrigado, Tati. Sempre pelo carinho com o Cachorrada Podcast. E o BH Fraudas, que vai fazer uma permuta, o Embê vai adotar um Panterinha ano que vem, esse ano ainda. Bacana forever. E aí ele mandou 20 reais aqui como sticker. Obrigado, BH Fraudas, que também participa de todos os canais nossos aqui. E eu comecei a falar de confrontos contra o Cruzeiro. Aqui em 2019, você foi prejudicado pela arbitragem na final do estadual. Talvez teria sua chance aí de ser campeão estadual. Um pênalti que o Dedé puxa a camisa do Igor Rabelo, a arbitragem não dá. No gol de escanteio do Cruzeiro, era tiro de meta. A arbitragem marca, escanteio, sai o gol do Cruzeiro do Léo. E existia uma pressão muito grande do Itair Machado nos bastidores. A Federação das Frangas, eu vou resolvendo a porrada com a Federação. Então, você acha que essa pressão faz os árbitros terem uma atitude inversa no gravado? Dá uma insegurança para ele? Porque a arbitragem na final de 2019, o Itaís chegava a falar em resolver na porrada com a Federação. É um cenário parecido agora, conhecer pênalti para o Galo. Em lances que realmente acontece pênalti. É pênalti para o Galo, é pênalti para o Galo, é pênalti para o Galo. Você acha que pode ter um roteiro parecido com o que aconteceu com você, que quando é pênalti não marca? Olha, eu lembro que esse primeiro jogo da final, acho que era a primeira vez que ia ter VAR. Tudo era muito novo. Depois, passado muito tempo, a gente... Não sei quem foi que falou que eu acho que teve acesso ao áudio. E o VAR, que agora o VAR pode passar. O Lázaro? Eu não lembro, cara. Falou que o VAR só falou, antes de cobrar falta, não esquece o protocolo. Antes de terminar o jogo, confere. Confere o VAR. Está tranquilo, está tranquilo. Terminar o primeiro tempo. E foi onde houve o pênalti do Dedé no Igor. A bola saiu, passou. Ele guindou aqui, puxou a camisa do Igor. Tentei uma foto e terminou. Primeiro tempo. Aí foi todo mundo para cima do árbitro, não deu. Em relação ao jogo de volta. Na verdade, ele fez o cruzamento. O Léo deu um carrinho para cortar a bola. E esbarrou. Bateu no tronco e no braço que já estava apoiado no chão. E no dia seguinte, depois de tanta reclamação, na semana, alterou a regra. Falou que o braço que já estiver no chão de apoio, se bater não é pênalti. Porque é um movimento natural. Como que a pessoa vai dar um carrinho com as duas mãos assim, né? Tem que pôr um braço para... Tanto é que a bola saiu, o pessoal do Cruzeiro pegou e correu para o escanteio. Ninguém pediu pênalti. E naquele mesmo momento, aí chamaram o VAR e deram o pênalti. Onde foi o empate e a gente acabou perdendo o título. Hoje tem o recurso do VAR. Eu acompanho alguns jogos na Inglaterra, parece que não existe VAR. Porque dificilmente o árbitro é chamado lá para ver na TVzinha lá. O VAR fala. Ele já cata na hora. Ele não precisa correr lá. Então, a bola saiu, é duvidoso, ele só põe a mão aqui e não dura 10 segundos. Foi, não foi? Foi, segue o jogo. Quando ele vai lá também é... É, se ele falar foi, foi. Acabou. E a educação é diferente. Não vai todo mundo em cima do árbitro e tal. É cultural o negócio. E aqui no Brasil, ainda mais a situação que está aí, da forma que conduzia as situações. Ah, cara, fica ruim, né, cara? E para os árbitros, nesse final do Brasileiro do ano passado, eu estava fazendo curso lá na granja e eles estavam lá, quartelados, uns 20 dias, cara. Fazendo preparação física, fazendo estudos. Na reta final do Campeonato Brasileiro, não poderia ter falha. E estão pegando pesado com eles, cara. E eles também estão se preparando. Sempre falei, a CBF tem que profissionalizar a arbitragem, cara. Eu já fui fazer jogo fora que o Uber foi me levar e falou, apita o jogo aqui no estadual. Então, o cara passa a madrugada inteira para me levar no aeroporto para depois apitar jogo. Então, não. Acho que o árbitro tem que profissionalizar também. Tudo tem que profissionalizar no espetáculo futebol. Então, acho que os árbitros ficam amedrontados. Ver o que está acontecendo com o Igor aí. Estava vendo as entrevistas dele, cara. É absurdo, cara. Eu acho que assusta o árbitro. Eu acho que o VAR vai ajudar. E a gente espera que avance o futebol, né? Que melhore com isso, cara. E que tenha menos desgraça, né, cara. Ele está falando em paz, paz. Torcida se matando. Tivemos pandemia. Voltamos com o estádio vazio. Um desânimo, sabe? Jogar com o estádio vazio. Parece que é jogo treino. Parece que é treino. A gente fala, não. Os torcedores vão voltar mais tranquilos. Os jogadores vão ser mais tranquilos com a arbitragem. É nada, cara. Está pior. Estão tentando matar jogador no ônibus. Estão tentando matar a arbitragem. Estão torcedores se matando. Está difícil. O futebol... Me passa tanta coisa na cabeça na hora. Vai lá, Rafael. É porque eu tenho que abrir o aplicativo. Ainda lhe aí. Eu estava falando dessa questão mesmo. Porque parece que não existe interesse dos administradores do futebol em fazer essa profissionalização. Porque é um esporte que gera muito dinheiro. Onde circula muito dinheiro. Não faz sentido você submeter um cara a um trampo de Uber na madrugada. Ou a qualquer outro trabalho. E fazer a arbitragem ou apitar jogo como uma segunda atividade. Ou como quase que um hobby. E outra coisa. É que eu falo sempre aqui. Quem administra o futebol parece que não gosta de futebol. Gosta de dinheiro. O cara vai tirar o galo doido da festa. Não toma esse cuidado com a arbitragem. Ou com várias outras coisas que circundam o futebol. E o jogador brasileiro também. O técnico brasileiro também. Não ajuda. É uma coisa que é cultural nossa de brasileiro. A gente reclama de lateral. A gente reclama de toda a falta. O cara faz a falta. Ah, não fiz. Não sei o que. E fica ali. 90 minutos na orelha do árbitro. O Dylan caiu num lance. E ficou lá assim. Quanto assim não tinha sido nada. O Diego Costa pegou. Bateu o Dylan em pé. E falou. Vamos para o jogo. Para de gracinha. Sabe. Vira chacota como o Deverson na final da Libertadores. O cara trombou no árbitro. E caiu rolando. O que a gente fala assim do cultural. É que às vezes é difícil você conseguir se controlar. Eu lembro que quando a gente ganhou do Flamengo aqui. A gente fez o segundo gol logo no início do segundo tempo. Não sei se vocês lembram com o Xará. E na primeira bola que saiu na nossa linha de fundo. No segundo tempo. O Vitão foi buscar a bola. O árbitro foi lá e deu um amarelo nele. E falou. Se demorar muito. Vai tomar o segundo. Ou seja. O amarelo. O teu goleiro no segundo. Eu sei que. Esse dia eu fiquei muito puto. Porque faziam isso sempre contra o Galo. E o Vitão injustamente nesse jogo. O Vitão também gostava de uma serinha. Vamos dizer. A gente gostava de uma serinha também. Mas ele foi punido muito rápido. E sempre faziam isso. O Fábio cansou de fazer isso. Todo mundo fazia. E esse amarelo sempre entra depois dos 40 do segundo tempo. Nunca no 10 do primeiro tempo. Cara. E aquela pressão violenta. Aí eu lembro que. Eu acho que eram 4 minutos de acréscimo. E teve uma falta frontal aos 49 para eles. O árbitro poderia terminar. O jogo. Mas não. Ele deixou cobrar. Cobrou. A bola bateu na barreira. Saiu para escanteio. Eles foram cobrar o escanteio aos 51. E deixou cobrar. É o famoso até empatar. Cruzou na área. A gente cortou a bola. E o Léo me falou. Que antes de terminar. Ele cumpriu o protocolo. Ele ainda chamou o VAR. Ele chamou o VAR. E aí. Tem alguma coisa aí. Irregular e tal. Procura aí. Um pé antigo. Uma coisa aí. O VAR. Não. Não tem. Mas assim. Eu sempre fui muito tranquilo. Em relação a arbitragem. Se eu mostrar descontrole. O meu time vai estar descontrolado também. Eu vou perder jogador. Já recebi elogio. Do chefe da arbitragem. Descer lá e falar. Os árbitros que jogam contra você. Sempre. Sempre. Eles comentam. E eu. Para tentar superar isso. Inteligência emocional. Mas não é fácil. Tivemos duas contribuições aqui. A primeira do Vigílio. Que mandou sempre a contribuição tradicional dele. Ele falou. Salve cachorrada. Ótimo papo. Guardem meu prêmio aí. O Vigílio veio aqui. Conheceu o estúdio. E não pegou o prêmio dele. De tanto que a gente resolve. Tá aqui na mesa. Vigílio. O seu prêmio. Que é o Copo do Galo. Ganhou. O Daniel. Que é membro do canal. Eu desisti de encontrá-lo. Ele ganhou um livro do João Leite. E um copo também. Do jogo contra o Fortaleza. Comemorativo da Copa do Brasil. Então o Vigílio. Tá guardado o seu prêmio aqui. Vamos pegar um copo a sortear aí hoje. Ô João. E a Tati Oliveira. Mandou mais um. Pix aqui. Falou. Jogado do Cruzeiro. Saiu do banco. Foi fazer gestos. Absentos para a torcida do Galo. E a federação vai ser coerente e punir também? Será que a federação mineira vai ser coerente e punir também? Ô Tati. Eu acho que essa medida da federação foi mais para dar uma satisfação para o Cruzeiro. Será que tá bom. Tá aí. É o Galo doido? Punir o Galo doido. Contra a Caldeira do Mineirão não vai ter Galo doido. Que nem podia entrar com a bandeirão. O Galo meio que quebrou as regras e deixou ele entrar com a bandeirão. Então contra a Caldeira é bom que ele poupa e tá fazendo evento demais. Eu tô fazendo evento com ele. Ele foi no aniversário outro dia. Ficou o dia inteiro de roupa comigo. No outro dia de roupa o dia inteiro. No jogo do Flamengo a gente fez evento. No dia anterior. Na segunda-feira ele foi em Polterosa. E cada dia que veste aqui a roupa ele perde 3, 4 quilos. Então ele tá uma varetinha. Deixa ele descansar. Começa a ler os recados. Então obrigado todo mundo por estar contribuindo gente aqui com o canal. Eu acabei de pagar essas cadeiras aqui em novembro ou dezembro. O MB chegou e falou assim. Paguei 700 reais em cada cadeira dessa aqui. Pô Rodrigo, você atendeu bem? Ah cara, eu tô tranquilo aqui. Então tá. Eu sou gordo e idoso. E aí o MB chegou e falou. Tem como comprar aquelas de mil e tantos reais. Aquela cadeira gorda. Te abraça. Aí dá sono. É verdade. É um papo bom. Gosto de serão da sona. O que que é João? Só corrigindo. Daniel Ferraz a gente já localizou. Ele mora fora. Tem que entregar para os parentes dele aqui. Você localizou ele onde? E mandou no chat a crista do galo antes e ele que ganhou. Teve que entregar para a irmã dele, para o irmão dele. O que tava tendo que localizar é o Tales. Não, o Tales eu localizei. Você lembrou? Mas se tem o livro do João Leite, dos recados eu não linda não. Não? Eu vou levar para o Tales. O Jardel Lucas é muito bom, né cara? Eu viajo no trabalho dele. Ele fez a arte do vestiário lá e ele faz sempre. E mandou. Tem mensagem dele aqui agora. Então a gente vai fazer um sorteio já já do copo do comemorativo com a foto dos campeões. O camarada que trouxe uma pilha de copos aqui para a gente sortear no cachorrada. Ele ficou bravo que eu peguei um de cada para mim também. É aquele cara que ele é o contribuinte. É o Lombardi. Que ninguém sabe quem é. O Luiz Fernando falando aqui. Muito feliz em ser o presidente oficial do fã-clube do Rodrigo Santana. Fit Thiago Largue. O Leonardo. Rodrigo Santana gostaria de saber como seu time ficou tão dependente do Jair naquele ano de 2019. Ele saia e o time desequilibrava. Verdade. Primeiro a gente tava dependente do Adilso. A gente perdeu o Adilso e tivemos que construir o Jair. Através desses jogos treino nessa função. Punha ele como 5. À noite nas concentrações a gente fazia vídeos, imagens mostrando como é que a gente queria o posicionamento dele. Jogadores com esse tipo de característica. O Adilso era um volante que ele participava no mínimo 100 vezes. 105, 106 vezes por partida. Que ele pegava na bola. Ou seja, a bola entrava no pé do zagueiro. Ele sempre entrava em linha de passe. O zagueiro podia ser pressionado pelos atacantes. O Adilso sempre tava desmarcado e entrava pra receber. No Radinha fala bastante o nome dele. Isso. E aí o Jair não tinha essa característica. O Jair jogava um pouco mais do meio de campo pra frente. Além da leitura. Sempre de jogar de costa pro nosso goleiro. Enxergar o jogo de frente. E eu via isso. Esse improviso também no Jair. Ele só precisava ter essa leitura de entrar em linha de passe. Participar um pouco mais do jogo. E vir com ela dominada. Porque o Jair, quando tu acha que ele vai passar bola, ele arrasta. Ele conduz. Quando tu acha que ele vai arrastar, ele arrasta alguém livre. E é um cara forte. Um cara que sobe alto também. E foi quando a gente conseguiu formar o Jair nessa função. Quando a gente perdeu. Porque o Zé Welleson. Eu não conseguia encontrar essa característica nele. O Zé Welleson era um cara destruidor. Mas pra participar da construção de jogo. O Zé Welleson não tinha essa característica. Aí eu comecei a trabalhar o Jair. Aí eu perdi o Jair. Aí eu tive que fazer com o Nathan. O mesmo processo que a gente fez com o Jair. A gente começou a fazer com o Nathan. E joga os treinos que a gente fazia no dia a dia. Com as imagens. E foi quando ele fez o jogo contra o Palmeiras. Fez aquele golaço. Depois fez o jogo contra o Flamengo. Também fez um lindo gol. E a partir dali ele passou a ser titular também. No ano seguinte foi comprado. Pelo Atlético. Mas foi mais por isso. Por não ter um jogador com a característica técnica. Porque o meu time geralmente quer jogar. Quer ter a bola. Precisa de jogadores técnicos. E às vezes jogadores muito destruidores. Mais esforçados. Mais de imposição física. Dificilmente jogar dessa forma. Por isso que a gente se tornou dependente. Quem eram as opções que você tinha de volantes? Zé Wilson. Zé Wilson só. Eu tinha Zé Wilson e a Dilso. Perdi o Adilso. Fiquei só com o Zé Wilson. O Castilho chegou a subir também. Só que acabou não indo para o banco. Ainda estava em uma fase de preparação. Aí depois ficou na transição. Mas ainda não estava pronto para esse momento. Mas é o que eu tinha na mão. O Fernando Brito está falando aqui. Cara legal demais o Rodrigo. Tudo de bom para ele e sucesso na carreira. Te dou uma dica de ir pagando o que você lê. Porque senão depois eu não vou dobrar o que você lê. Augusto Paula. Grande treinador. Se tivesse pego a era de investimentos, teria sido campeão no ano em que o Sampa não foi. Salve, Fael. Foi bom demais curtir o clássico Domingo Contigo. Pequeno Dante manda um abraço. Menino elétrico. Bacana. Jardel Lucas. Aí ele, falando dele. Rodrigo Santana é um baita técnico. Tem muito caminho pela frente ainda. Paulinho Júnior disse que eu sempre fui a favor de uma dupla Rodrigo Santana e largue juntos no galo. Os dois são bem inteligentes. Daria para fazer um técnico e outro auxiliar? Tá, pô. Andrei Ramos. Rodrigo Santana, você acredita que elenco derruba treinador? Cara, como eu posso dizer? Sim. Eu acho que sim. O Calil conta essa história que o Diego Souza falou para ele que derrubaram o Vanderlei. Que era o Vanderlei na época? Não, ele fala que um jogador fala agora que você demitiu o Vanderlei a gente não cai mais. Não vamos cair mais, é. É, mas quando você faz essa pergunta que o cara, como que eu posso dizer? Ele quer dizer sim. É que elenco também derruba time, né? Se ele derruba time, não derruba treinador. É. E o mesmo Andrei Ramos está falando aqui. Pedir Luciano receber de santa é sacanagem. O canal Ariel Diamante HND. Camisa 12. Qual parcela de participação o Rodrigo teve na montagem do elenco? Escolheu alguém ou trabalhou só com a turma que estava lá? A gente falou bem só. Chances era assim, não trabalhei com o que tinha. Eu trabalhei na verdade, assim, um ano antes estava o Largue, né? Depois chegou o Levir e o que eles iam, o Roger Guedes já tinha saído, o Otero já tinha saído. Voltou mal fisicamente, né? Porque o nível de treino lá é muito baixo. Voltou muito mal. Voltou bem abaixo. E ele tinha essa consciência. Então, eu peguei o elenco bem. Bem, né? Thiago Rezende. Ele e Largue tiraram leite de pedra. Era impossível fazer melhor do que eles fizeram com aquele elenco em mãos. Uma pena que no futebol brasileiro vivemos de resultados imediatos. Alberto Agê. Toda a raiva que tive no Galo e Bahia de 2019 no Indepa foi desmontada quando, depois do jogo, o Rodrigo saiu do estádio e conversou com torcedores na rua. Enquanto isso, o Natan quase me atropelou. Você lembra desse episódio? Lembro, lembro. A gente ia viajar para a Colômbia. Não dava para ir completo. Jogadores com o CK lá no alto. E muitas das coisas que acontecem não dá para ser tão claro no momento, né, cara? E a rapaziada foi te cobrada, né? Depois você desembolou ali um papo com a torcida. Cara, todos os jogos na independência eu saí e parava. Independente do resultado. Tem gente que torce pela gente. Eu já fui torcedor na vida. Eu sei para quem. De pequenininho, pela família o Santos. De pequenininho era o Santos. Teve alguma ocasião, sei como treinador, que o ônibus chegou no CT e teve invasão de torcida que não saiu na imprensa? Não, comigo não. Tá. Então foi algum outro treinador, então. Invadiu o CT? É, que teve carro que entrou para o CT com arma e tal. Não. Acho que foi o Wagner e o Mancini. Foi com o Mancini, né? É, depois que eu saí deu uma degringolada ali. Tá bem, né? Não sei se o Mancini, porque teve caso que foi assim, bem punk, assim, no CT nessa época ali. 19, não. Não sei se era... Comigo não. Comigo não. Eu, pelo menos, me dei muito bem aí com o pessoal, principalmente na Galocura ali que... Mas não lembro se era da Galocura, não. Lembro que algum grupo de carros invadiu o CT, assim, como... Sim, não. Comigo não foi, não. Uma forma mais complicada de cobrança. Assustou um pouco o elenco. Não. Não saiu na imprensa porque essa imprensa é toda comprada. Esses jornalistas são os canalhas que não trazem a verdade para você, torcedor. E tem que ser todos proibidos de entrar no CT. Tinha um tal de Humberto Martins que estava no Super Esporte. Aqui é trabalho, pô. Qual o próximo aqui? José Alves. Rodrigo, vem ajudar nossa URT. Melhor que passou nos últimos tempos em Patos de Minas. Caramba. Nos últimos tempos eu coloquei aqui. Rodrigo, vem ajudar nossa URT. Melhor que passou em Patos de Minas. Conta pro Fael como é nossa URT. Cara, ele mudar o pensamento. Dá-lhe galo. Fael, vem conhecer Patos. Conheço Patos em 2016, não era o Rodrigo não, era o Belmonte não. Ademir Fonseca, treinador? Treinador. Ademir Fonseca. E eu já contei essa história aqui que me colocaram na arquibancada, ao lado da diretoria do Galo, a diretoria do Galo bem no canto ali, eu ao lado da diretoria do Galo numa semifinal. Quem eram os diretores? Estava o Carlos Alberto de Doro do meu lado, ele estava na turma do Departamento de Futebol. Carlão, adoro o Carlão, cara. Estava o Willian da segurança, a turma toda ali, eu sentei e sento um cara, velho, igualzinho o Mano Brown. Tanto que tem uma montagem no grupo de WhatsApp que eu falei, eu tomou um pau do Mano Brown. Sinto o cara igual o Mano Brown, ele me falou assim, aí parceiro, eu sou o Galo, mas hoje eu sou o URT, pode crer? E o cara foi se transformando nos minutos iniciais e marca um pênalti pro Galo. E começa a torcida a virar pra cá, campeonato comprado, campeonato comprado, acho que o Prato erra o pênalti e começa a voar cerveja, voar cerveja e os caras vão pra cima da diretoria do Galo. O jornalista tirou o celular e comecei a filmar. E eu tava olhando pra cá, pra diretoria do Galo e de repente eu falo assim, epa, tem uma mão se aproximando do meu celular. O Mano Brown vem de direito, assim, e pega meu celular, velho. Pô, e a fase tava no perrengue financeiro, veja, a gente tinha acabado de pagar a segunda parcela do celular, pobre parcela de 10 vezes. Cara, enquanto eu não coloquei esse cara dentro de uma viatura, e eu virei que meio que uma guerra com ele, assim, que ele soltava áudio nos grupos lá e colocava no Alteroso Porte os áudios. Que o Alteroso adorou, né, o cara, eu apanhava, mas colocamos matéria disso a semana inteira. Se tiver que morrer, morre no ar que dá audiência. Foi no estádio do Mamoré? Foi no estádio do Mamoré esse jogo, né? Foi no estádio do Mamoré, tinha um buraco no meio campo, cara, enorme, assim. Mas aí, a vida que segue, eu peguei a característica de sempre provocar a urte lá no programa. O maior da cidade é o Mamoré, eu tava por causa do pau lá. Cara rancoroso. Se você digitar Fael Lima, o RT, apanha de torcedor no YouTube, deve aparecer alguma coisa assim. Uma cidade maravilhosa. Meu filho nasceu lá, meu terceiro filho. Ah, é? É. Tem o Vaguinho, a Beth, a turma que sempre assiste a gente, Aninha. Tem um carinho enorme pela cidade e pela torcida. É uma forma de incluir a urt no programa. Eu provocando, eu provoco alguns times lá. Exceto o Mano Brown genérico que quebrou seu celular. É, Mano Brown genérico. Se ele é Trovão, eu devo conhecer, cara. Aí, amigo do Rodrigo, fala a mão dele. É, é Trovão mesmo. Mais uma aqui, ó. Diego TDR Services. Ben está aqui com nós. E ele tá bem aqui. Abraços de Sydney, Australia. É isso aí. Tá muito bem, Australia. Professor, tem alguma resenha aí que você não contou, alguma quebrada de algum jogador, algum caos que você lembra que você conta no fim de ano na sua família, que você lembra só, pô, aquela história que você nunca contou, que você vai contar aqui agora pra nós o Cachorrada. Cara, eu acho que eu não tenho tão, tão cômica, não. Foi sua tristeza. Que isso, velho? Eu tenho uma engraçada, foi só do jogo, o jogo do Laikeda, que tinha um ponta, não sei se vocês lembram, muito veloz no jogo aqui. Nossa, um pernudão grandão. Corria demais, corria demais. Ah, caramba. Tem mais um que, além do Luciano, do Claudinho, dentro da Sul-Americana eu também tinha feito. Danilo Arboleda, o zagueiro deles. E o cara não ganha... O que tá no São Paulo? Não. Ele tava naquele clube que ganhou de 2-1 do Real Madrid na Champions League agora. Então, um cara que ganhava 3 de dólar, grandão, forte, uma passada larga, achava passe toda hora na saída de bola, mandava bola com um cara frio, frio demais. Eu tava no Galaveia com o pessoal de passe de lindas com o Baguinho. Também colocamos o nome dele e ainda ficou mais um, dois anos na Colômbia, me ligou, ficou sem clube, aí foi pra esse clube na Europa, esqueci o nome do clube e tava na chave do Real Madrid jogando Champions League. É aquele de um país pequenininho que começou a ganhar de todo mundo. Isso, aí agora ele foi contratado pelo clube mais rico da Arábia lá, um baita zagueiro. Era muito barato na época. A gente tem cara de bom, mas a gente tem um bom olho clínico. Mas esse cara assistiu com... Tava no Galaveia com o Sentim e assistiu com o Baguinho lá de Pato de Minas também e tava indo trabalhar. E se vazou o nome. Eu lembro que a imprensa aqui comentou, olha, o Rodrigo gostou do zagueiro e tal. Mas foi nesse jogo, esse ponta tava infernizando o Fábio Santos, né? Infernizando o Fábio. Aí o centroavante deles foi expulso. O treinador dele foi lá e chamou, subiu a placa, tirou. Tirou, cara. Eu falei, graças a Deus, cara. Aí papo vai, papo vem, jogo rolando. Aí o Fábio passou do lado já abafado. Do meu lado falou assim, ô professor, então o pontinha saiu, né? Eu dei uma... Eu corri bastante. Se der, vou dar uma segurada aqui em mim. O jogo tá tranquilo, tá ganho, né? Acho que tá tranquilo aqui, né? Não tá? Eu falei, não, tá bom, Fábio. Tu é um cara trabalhador pra caramba, vamos tirar ele pra próximo jogo, né? Pô, cara. O Fábio colocou o pé fora do campo. Pênalti pra gente. Puta. Puta, não tinha como voltar. Eu falei, caraca, o Fábio. Puta, ele não tinha nem terminado de cumprimentar todo mundo no banco. Falei, e aí, meu? E aí o quê? Nem viu que era pênalti. Falei, olha lá o pênalti agora, cara. Não perder a porra do pênalti porque tu tá fora. Tu vai ver. Aí, não, não. Pô, a gente foi lá, cobrou o pênalti e perdeu o pênalti. Porque, cara, só ele fazia gol de pênalti, cara. Só ele. Independente do goleiro, da competição. Só o Fábio, cara. Que fazia a outra legal. Que essa daqui me arrepia. Foi no jogo contra o União Lacalera. Que a gente foi pra penalidade máxima aqui. Eu ia falar desse jogo agora. Esse jogo foi sensacional. Chegamos na hora de reunir quem ia cobrar. A gente vê quem tá confiante. Teve dois jogadores que falaram assim. Professor, eu não tô confiante, não. Aí pulou. Ah, professor, eu tô meio apancada aqui. Não dá pra ir. Não tô legal pra ir, não. Pô, e jogador que tem que resolver. Que joga do meio de campo pra frente. Foi, porra, não é possível, cara. Vamos, Léo. Léo Silva. Léo Zagueiro. Ele levantou. Ele tava sentado no chão. Ele levantou na hora. Ele olhou no fundo dos meus olhos. Bateu no peito. Pode pôr eu pra cobrar aí. Porque a gente tem o Vitão no gol. E no mínimo dois eles vão pegar. A partir daquele momento que ele falou aquilo. Todo mundo levantou. Todo mundo quis bater o pênalti. Até o Vitão ficou olhando assim. Cara, que confiança que o cara tem. E a confiança passou tanto pra mim. Que na hora que você vai cobrar o pênalti. Todo mundo fica abraçado ali no banco. O Luguinha falou, vamos levantar. Eu falei, eu não. Vou ver o Vitor pegar os pênaltis aqui sentadinho. Juro por Deus. Pergunta pro Lucas Gonçalves. Eu assisti sentadinho no banco. E ele também de perninha cruzada aqui. Olhando o Vitor. Pegou as três consecutivas. Mas veio da palavra do Léo Silva, cara. E eu sempre falei pra esses caras. Eu falei, ó. Vocês são um nível de pessoa. De jogador. Que vocês não podem ficar longe do futebol. O futebol precisa de vocês. Quando vocês encerrarem a carreira. Continue. Se não for na área técnica. Tem que ser na gestão. Porque pessoas vitoriosas. Positivas. Que nem vocês. Vocês tem que ficar. Porque vocês vão contribuir muito pro clube. E hoje eu fico muito feliz. De saber que esses caras estão aí. À frente do clube, cara. Mas essa foi uma história que arrepia até hoje. Quando eu falo, cara. Eu queria fazer só uma pergunta. Se não tem resenha. Que é igual do Patrick. Contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Porque aquela ali. Não mete outra não. Pancada de longe. Tem um torcedor que falou que teve. Um jogo. Que você jogou água pro pessoal. E pediu calma pros caras. Foi o jogo do Ceará. A gente tinha acabado de ser eliminado. Na penalidade máxima. Nunca aconteceu aquilo comigo. A torcida sempre apoiou. Ficou o jogo do Ceará todinho. A gente saiu atrás. Sabe? Afobado. Querendo fazer o segundo gol antes do primeiro. Pra provar que. Pô. A gente já passou por cima da eliminação do Sul-Americano. E aí ficou três caras me xingando no banco. O tempo todinho. Falei. Cara. Não é possível. Não vai parar de me xingar. E a gente empatou o jogo. A gente virou. O cara me xingando. Me xingando. Falei. Caramba. Não é possível. Alguém pagou ele pra ele ficar aqui me xingando. Aí terminou o jogo. Eu fui lá. Peguei os copinhos d'água. E fui lá em direção a ele. Ele ficou me olhando. Meio desconfiado. O que ele vai fazer? Eu falei. Você tá com sede, né? Você me xingou o jogo todo. Tô te trazendo água aqui pra molhar todas as palavras. Pô. Eu quero. Comecei a jogar. Pô. O cara ficou mó feliz. Pô. Obrigado. Pô. Obrigado. Ele tá roxa já, cara. Tanto que eu tô me xingando aqui, cara. Foi isso. Foi o jogo do Ceará. Eu lembro que a turma ficou atrás do banco ali. Dois anos seguidos de vitórias apertadas sobre o Ceará. 2018 e 2019. 2018 a gente virou com o gol do Roger Guedes e do Luan. E 2019 também foi apertado demais. E lá a gente ganhou 2x1 também com o gol do Jair no finalzinho de segundo tempo. Eu lembro que a gente iniciou com três vitórias consecutivas. Jair e Natan que fizeram os gols. Jair e Natan. Jair e Natan. Fizeram os gols. E de lá a gente teve que viajar pra Venezuela, cara. E ali foi difícil. Foi difícil porque tinha uma logística montada pelo Levir. Praticamente que o time é alternativo pra fora. Uma vez que já estivesse classificado. E não tinha todas as passagens pra sair do Ceará. Foi difícil. Saiu uma turma aqui de Minas. Uma do Ceará. Aí a gente era líder do Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo com o Ceará. Você viajou com o Cleito e o Alejandro. Acho que o Alejandro faz gol nesse jogo. Alejandro, Vina. E eles não foram pro jogo do Ceará. E pra explicar pra eles. Eles vão lá no vestiário, terminam o treino. Olha lá na plaquinha. Meu nome não tá. Eu não vou no jogo. E aí o jogador fica puto, né? Aí depois tem que chamar na salinha, cara. E também tu não pode dizer que não tem passagem pra todo mundo no momento. Entendeu? A logística foi montada de outra forma. Teve mudança de planos. Ah, teve isso também. Tinha que ganhar o jogo. Não sei se vocês lembram. Tinha que ganhar o jogo da Libertadores pra gente ir pra Sul-Americana. Senão nem isso a gente ia. É porque o Levi toma de quatro pro Serro. Cai. Você já é o treinador contra o Nacional? Nacional era. Contra o Nacional. Ele já é o treinador. E depois ele tem que ganhar do Zamora na Venezuela. Zamora, né? É, Zamora. Pra classificar pra Sul-Americana. E nem energia tinha na cidade. Ficamos dois dias pra entrar lá. Ficamos no Panamá. Um caos violento. O exército que pegou a gente no aeroporto e levou até o hotel. A Comebol que arrumou um gerador de energia pro hotel funcionar. O clima tava absurdo dentro do hotel. O hotel que vocês ficaram não tinha energia? Não, a cidade não tinha. A cidade não era aquela crise na Venezuela. É, a crise na Venezuela brava. Não tinha uma alma apenada na rua, cara. E foi bacana. Os jogadores se reuniram no final do jogo. O Atlético levou praticamente a cozinha inteira. Eu acho que levou. Mantimento. Fizemos uma mesa farta pra todos os funcionários lá. Fizemos uma vaquinha, deixamos pra eles. Rapaz, pois é. Foi um negócio muito bonito e arrepiante que eles também não podem pegar o dinheiro, porque se o governo não saber, tem que dividir com o governo. Ó, só estando lá, cara. Mas peraí, vocês fizeram a vaquinha, arrecadou, reuniu os funcionários do hotel e falou, não é calada. Nessa época surgiu essa notícia. Fez a doação. Eu trabalhava no super esportes e liguei pro Domênico, ou pro Cassio, não lembro agora. Falei, pô, queria conversar com alguém do Aleco pra saber como é que foi essa doação, essa vaquinha que vocês fizeram. E a galera da assessoria falou, não, isso foi um negócio assim que a rapaziada fez por conta própria dele. A gente não quer nem que isso vire matéria pra não ficar parecendo que foi marketing nem nada. Como é que foi essa história? Foi, pô, lá eu acho que quem ganhava mais, o gerente do hotel ganha, eu acho que 15 dólares por mês. Nossa. E, pô, você começa a comer comida de atleta, tem que sustentar, né? E eles olhando a nossa comida de uma forma que, cara, o que é isso, cara? Isso dói, né, gente? A gente tá acostumado com isso. Se você ver um ser humano nessas condições, o que acontece naquele país é absurdo. E ele nem chega pra gente aqui. Nunca vai chegar, só estando lá. E todo mundo começou a ficar sem graça, cara. Qual que tá acontecendo? Esse povo tá passando fome, cara. Não, vamos deixar tudo pra eles, vamos começar a fazer vaquinha. E já levantou os líderes, ó, vamos fazendo, vamos pegando, vamos pegando, pegando. Reuniu, eles não tinham como agradecer, cara. Os próprios policiais lá foram comer de uma forma que... Parece que o cara tá no deserto e vê aquele poço de água e se banha, assim, tanta comida de alegria, de felicidade, mas um meio desconfiado, tipo, ó, ninguém pode saber disso que a gente tá comendo, que a gente tá ganhando a caixinha. Foi legal, a gente saiu muito realizado lá. E eu fico pensando assim, a cota da Sul-Americana era muito grande. Era muito grande. Era mais de um milhão, quase dois milhões de dólares, não lembro. Que nos ajudaria. Agora, pô, se nos ajudaria, imagina eles. Sim. Quando a gente ganhou o jogo e terminou o jogo, a gente comemorando, os jogadores deles caíam no chão e choravam, choravam, choravam. Eu acho que era o maior dinheiro que os caras iam ver na vida, cara. E depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cortou meu coração. Por mais que a gente ganhou, a gente sabe que aquele dinheiro seria muito útil pra quem tava muito, muito, muito necessitado. Eu tava necessitado, pô, eu venho de um time do interior e tava na base. Meu salário era de base. Agora, pros nossos jogadores, que já estão... Foi um negócio que também me marcou bastante, cara. Foi essa vez aí que a gente passou. Parabéns pela iniciativa. Fala aqui a história. Você escolhe qualquer um dos lados da bandeira aqui, um canto, pra sua assinatura? Enquanto isso a gente faz o sorteio. Enquanto isso também você lê um pix, parece que a Tati mandou outro pix. Gostamos de pix. Vou colocar a senha longe da câmera. Vou corrigir aqui, mas o Daniel realmente tá sumido ainda. Eu confundi ele com o outro cara que ganhou a crista. Tá sumido. Aí a... E ele se tornou membro novamente. Ele tinha parado de ser membro, voltou a ser membro e eu não consegui localizar. A Aline deu a sugestão da gente sortear o dele se ele não aparecer. É, se ele não aparecer vai ter que ser. A gente vai colocar o prazo até o fim de março aí. Ou tá muito longe. Até o próximo Cachorrada. Se ele não aparecer. Porque eu tô falando pós-jogo. É, porque o dele foi 7 do 2. Cara, eu já falei em pós-jogo, já falei no Cachorrada e infelizmente ele não aparece. E é um prêmio legal, pô. Um livro autografado pelo João Leite e um copo da Copa do Brasil. Uma crista. Uma crista? Vigília. Livro do João Leite. Copo Fortaleza do Tales. Tales, eu sei. 7 do 10, a crista do Galo. Então tá. Então no próximo Cachorrada, se ele tiver aparecido, a gente sorteia a crista do Galo. O Centinho falou assim, pô, mas você sorteia umas cristas estranhas lá? Eu falei, Centinho, os caras se matam por causa daquela crista. Eu recebi e meios. Ficou atrás da gente. Querendo comprar, crista. Eu falo, é, legal. A Tati falou aqui, bancada, manda um abraço para os meus pãozinhos de queijo, seguidores então, da Tati Oliveira. Eu tenho certeza que você abre meu Instagram? Eu falo sempre, quando eu desço as mensagens, eu sempre vejo o rostinho dela por aqui, ó. Aqui, ó, Tati Oliveira. Então o Instagram dela é Tati, com dois T's, Oliveira, underline 89. Tati com dois T's, Oliveira, underline 89. Obrigado, Tati, pela contribuição. E teve um outro pix aqui, de última hora, do Lucas Gabriel, que falou, fala, Fael, eu que pedi o pós-jogo gravado lá no Mineirão. Segue a ajuda aí por não ter o superchat. Tamo junto. Valeu, Lucas Gabriel. Ele ficou assim, Fael, Fael, pós-jogo gravado, por favor. Aí o cara, assim, no meu ouvido, fala assim, não, não, faz ao vivo que é melhor. Pra gente é muito melhor porque tem um superchat. Mas obrigado pela contribuição. Atendi, te citei no pós-jogo. E foi muito legal o carinho, pessoal. Quando você fala da Rio Claro Pneus, fala de Divinópolis, tem buraco, como é que o pessoal associa as coisas aqui. Rodrigo, obrigado pela participação. Ah, não fizemos sorteio, não? Número 1. De novo? Não, vou sortear. Não, sorteio de novo. Até esse homem apareceu, ele tá vetado os sorteios. Vai de novo. Desce. João Paulo Barbosa. Não conheceu o JP Mascotes Acessórios? Ele mesmo. Então tá, eu mando pra ele. É o que? O copo de campeão. Com os negócios de jogadores. Rodrigo, obrigado pela participação aqui no Camisa Doce. Pra quem não sabe, esses dias eu estava no bar do Somadruga, ao lado do Rodrigo. O Rodrigo é do fã clube do Chaves também. O que que é, João? Rodrigo, você fica pagando conta pra uns caras aí. Então você sabe que sua sequência de derrota no Galo começou depois, se eu não me engano, foi da Copa... O que que era aquilo? Era a Copa América que tava tendo no Brasil? Que você foi no Mineirão? Sua sequência com o Galo começou a cair depois da Copa América, não foi um negócio assim? Olha, depois da Copa América a gente saiu na Copa do Brasil. A gente manteve uma sequência boa, eu acho que de sete jogos invictos, aí depois que a gente chegou nas quartas de finais da Sul-Americana, que a gente começou aí com o time alternativo no Brasileiro e veio a sequência de tela. O pessoal fala que é por causa dessa foto aqui, que o pessoal fala que eu sou pé frio, que eu assisti esse jogo ao seu lado é Paraguai-Argentina. 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 Tava eu, você e Paulinho Vilina, não lembro quem tava comigo. Depois dessa foto aí, o Rodrigo Santana caiu do galo, viu gente? Nossa senhora. Eu resto todo dia antes de sentar aqui do lado do Fael. Aí o cara é tão bom coração que pagou a conta do Fael. O Norte Fael postou lá, eu falei, é, se eu soubesse o que aconteceu. Ah, que legal, velho. Eu falo sempre que eu sou abençoado. Tudo tem um propósito. Aí, ó, foi o dia que a gente ganhou do Cruzeiro, dia 29 de maio, meu aniversário. Aí, ó, 29 de maio. Você postou, foi? É. E como eu ganhei esse jogo aí, cara? Como é que foi? Tá aqui, ó, a camisa. Cara, a gente não tinha time pra ganhar do Cruzeiro. Mas nem de longe, o time do Confiança não tinha passado da semifinal do Seu de Plano, cara. E quando você é contratado, te prometem mundos e fundos, em contratações, em reformulações, e você chega ao panorama não mesmo. Você vai praticamente com o mesmo time. Né? Ainda peguei o Danielzinho emprestado pra ir. E eu falei, rapaziada, a única chance de a gente ganhar esse jogo é a gente terminar o primeiro tempo com eles, com dois jogadores com amarelo do meio de campo atrás. Juro. Juro por Deus. A única chance vai ser isso. Então, cara, se você amarelar o lateral direito, tu pode tacar a bola lá do outro lado direito. Tu vem pro lado esquerdo pra você tentar expulsar ele. A gente vai ter que ter um a mais pra gente ganhar esse jogo. E eu sabia que o Felipe Conceição e eu peguei no Entre Linhas do presidente do Atlético no dia do Cruzeiro. Quando eu fui viajar para Aracaju, eu encontrei ele no aeroporto. E ele falou assim, ó, vai devagar que a gente precisa subir, hein? Eu falei, hum, que legal. Chegando lá, eu lembrei disso. Então, o Cruzeiro já entra pressionado a subir. Eu sabia que eles iam sufocar a gente lá em cima e eles estavam atacando com 7 e defendendo com 3. E eu chamei eles no campo de defesa e eu falei, ó, a gente corre em direção a 1 e tem que amarelar no mínimo 2. E, cara, acabou dando tão certo que eles tiveram 2 expulsos no primeiro tempo. E muito rápido, cara. Muito. A gente saiu com o Berola em velocidade, o Adriano foi parar com falta. Tomou o primeiro. O segundo mesmo lance, o Luíde foi sair em velocidade, o Adriano teve que parar. Porque a zaga deles era lenta e o time atacava muito em meio de campo à frente. Então, aí perdeu o Adriano. Aí teve o pênalti que o Fábio tomou o amarelo e no segundo lance eles em linha alta, bola para trás, o Fábio foi parar fora da área, tomou o segundo e a gente acabou ganhando de 3 a 1, porque tinha 2 jogadores a mais e podia ter feito 5, 6, cara. A gente teve mais chances para isso. Mas foi nessa situação que a gente conseguiu ganhar esse jogo. O Perolinha também que a gente conhece muito bem, né? Grande, né? Criticado às vezes injustamente porque prestou um bom serviço ao Galo. E está muito bem lituano, né? Tem feito bons jogos no lituano. Bons jogos em Sete Lagos aqui, salvou o Galo de várias. Rodrigo, obrigado pela presença aqui no Cachorrada. Feliz demais, cara. Algumas pessoas que estiveram aqui citaram você, o Mancino e o Domênico também. Ah, os caras são fantásticos, cara. A turma que é parceira sua demais. Obrigado mesmo por um papo muito legal. Sim, cara. Inclusive eu vou estar com eles agora no passeio, né? No desafio da Sense de Ouro Preto a Tiradentes, 240 quilômetros. A cada quilômetro que a gente passa a gente ganha a quantidade de leite e cesta básica para fazer doação. Como é que é isso? É de pedal, né? Bicicleta. Vamos sair na sexta-feira de Ouro Preto e vamos chegar no sábado à noite em Tiradentes, Aquele Caminho da Estrada Real, eu, Mancino e Domênico. O Elcio que foi capitão do Galo. A gente tinha um grupo de... O Domênico tinha um grupo de pedal. Elcio Olinski. Isso, que se chamava Galo Bike. E entrou alguns outros amigos que não torcem para o Galo e mudou para Golo Bike, que o pessoal que gosta de tomar uma. Golo todo mundo, né? E tem uma turma bacana que a gente vai estar se reunindo aí na sexta-feira para fazer esse desafio aí. E doar o máximo de cesta básica e leite para quem está precisando aí nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui no Cachorrada, Rafael, Embê, João. Pô, cara, muito bom mesmo. Eu acho que foi o único lugar, desde quando eu saí do Galo, que eu mais tive tempo para falar do que aconteceu, da forma que eu saí, do quanto eu sou grato ao Galo, aos funcionários, à imprensa, à torcida, ao carinho de todos. Não é à toa que passei a fixar a minha residência aqui, né? Saí para ir para Havaí, Curitiba e tal, mas a minha esposa também se sentiu muito bem. Meus filhos, a torcida, o mineiro em si é muito hospitaleiro e a gente se sentiu muito feliz. E hoje, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de a gente falar do Galo, expor o que aconteceu. Às vezes, muita gente tinha algum tipo de dúvida ou desconfiança de alguma coisa ou raiva de alguma coisa. Mas eu tentei sempre fazer isso da melhor forma possível e sempre coloquei o clube acima de tudo. A gente tenta trazer para o torcedor aquilo que às vezes não chega, porque muita gente que trabalha no futebol fala Pô, vocês não sabem o que acontece lá. Então, a gente tenta botar aqui tudo para quem não tem acesso, como a gente que é da imprensa também não tem acesso a tudo, mas poder deixar a galera à parte do que acontece no clube, porque muita gente vive o clube, vive Galo 24 horas por dia. E é muito bacana a gente poder levar essas informações para essa rapaziada. Gostei muito do papo, professor. Foi muito bom. A gente fala de energia boa, né? Energia boa. A gente estava falando aqui de que às vezes a energia não flui tão bem. Deixa eu falar um negócio aqui? Posso? Pode. É opinião minha, opinião do Imbê. Não é nada do cachorrado. A gente não conversou sobre isso. No nosso último papo aqui, a gente tratou de alguns assuntos de uma forma que eu não me senti muito feliz pensando depois, raciocinando, assistindo depois do programa. A gente falou de violência, de briga, de uma forma que talvez pareceu que fosse uma forma lúdica, exaltando essas coisas que acontecem. A gente sabe que acontece no futebol, mas não deveriam acontecer. Coincidentemente, no dia seguinte do nosso podcast de semana passada, ocorreu aquela tragédia no México e no domingo seguinte um torcedor foi morto aqui em BH. Eu acho que futebol não é isso. Você usar as cores do galo ou de qualquer outro clube que seja para poder praticar a violência. Não é a minha realidade. O futebol é amor. O futebol para mim é assistir um jogo com meu pai quando ele estava aqui entre nós. Minha mãe me ligar quando eu estou dirigindo na estrada lá em São Paulo para me dar resultado do jogo do galo. É isso que é o futebol para mim. É isso que é o clube atlético mineiro para mim. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente expõe, porque o cachorrada alcança muita gente. E essa é a opinião minha. Eu repito, não é do programa, do podcast. A gente não ensaiou nada disso. Eu até pedi licença aqui para o Faiu e para o Rodrigo para poder dar esse depoimento. que a gente tem que levar o futebol como entretenimento e como diversão que ele é. E o clube com amor que a gente aprendeu a ter por ele com as nossas famílias e que a gente cultive isso para frente também com os nossos filhos. Sabe as palavras em B? O Mancino, o dia que estava aqui, ele foi descer na escada comigo e falou assim, não, cara, ficamos três horas ali, parece que eu estou 40 minutos e tal, passou muito rápido. e eu estou desde, pô, não sei que dia que eu tive descanso, fim de semana, pau quebrando, quando a gente vai fazer uma ação, às vezes vira a noite fazendo um roteiro, vou ter que acabar aqui e pensar num roteiro para amanhã já, de uma ação, discutir, uma porrada de coisa, projetos que está saindo, está vindo um livro muito legal aí sobre a temporada do Galo, chamou Galo, ganhou. Trabalhei sexta, sábado... Bom nome, hein? Eu insistia nessa frase, essa frase tem potencial para virar. Quinta, sexta, sábado, pá, 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 chegou hoje, cara. Três, quatro pessoas me chamaram no WhatsApp, o que está acontecendo, bicho? Você não estava legal, eu mal-humorado. Nossa, eu estava assim, eu falei, vou desligar meu celular para parar. Eu não aguento o cachorro rado hoje não, velho. Não aguento, eu vou fazer o cachorro rado, mas não aguento. E cara, que papo gostoso e como que me fez bem sentar aqui e conversar, cara. Me descansou trabalhar agora com você aqui. Caramba, Rafael. Que Deus abençoe vocês e dê muito sucesso, porque vocês também são muito bons e vocês vão crescer demais. Já estão crescendo, né, cara? Estamos aí, né? E cara, foi realmente, passou voando ali a hora que agora eu não esperava. 11 e 1. Legal demais, cara. Obrigado e, pô, sucesso, muito sucesso para vocês. Muito obrigado, professor. Por favor, manda um abraço para a minha mãe, Dona Rosângela, que está lá assistindo, ele é fã. Dona Rosângela, sua linda, boa noite. Ela fala a mesma coisa de você, pô, o Rodrigo Santana é lindo, né, cara? Que legal, um dia especial aí para a senhora aí, feliz dia da mulher. Muito obrigado. Ah, é, dia da mulher, eu estou lutando, né, porque eu falei no mesmo cachorro rado, é para pinçar um. É, eu já... Ela orraia no fim de semana, eu falo, tira esse bigodinho, tira esse aqui. Depois que eu vi o Rodrigo, agora eu vou investir, eu vou comprar a tinta, eu vou deixar agora seguir. Vai dar certo. Gente, até o próximo Cachorrada Podcast, valeu! Valeu!